Pô, bem-vindo, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo ao Ben-Hur. Então, a gente quer os presentes agora. Começa já. Cadê? Não, mas sério, você não trouxe alguma coisa? Trouxe, trouxe pra vocês aqui. Esse é um dos livros que eu escrevi, chama Alienígenas no Passado do Brasil. São 14 casos de tripulantes que apareceram antes da era moderna dos discos voadores. Ou seja, casos brasileiros que foram pesquisados, alguns por mim, outros estavam lá em jornais antigos, que eu fiz a pesquisa, né? Casos também em tribos indígenas brasileiras, que fala de seres e naves, né? Objetos voadores não identificados, e tem então esses tripulantes. Então, um deles aqui tá autografado pro Yuri. Muito obrigado. E o outro autografado aqui pro Bento Ribeiro. Ô, obrigado. Tá ligado? Deve ter leu o meu nome aí pra saber. Não, eu tava vendo porque eu fiz o autógrafo. Muito obrigado, Edson. E trouxe essas revistas. Eu sou co-editor da revista OVNI Pesquisa. Ah, do caralho. Então, eu trouxe uma aqui que foi especial do Caso Varginha. 25 anos do Caso Varginha. E tem essa outra aqui que é a número 8, né? A mais recente. E que tem matérias interessantíssimas aqui. Tem três exemplares de cada uma. E aí, depois você passa aí pro teu técnico também, que eu sei que ele gosta do tema ufologia, né? Ele até tem um alien tatuado. Não sei se ele te mostrou. Não, não mostrou, não. Mostra aí, Tony. Seu alien. Pô, muito obrigado. Esse é o nosso décimo primeiro programa. É o primeiro presente que a gente ganha aí. É, obrigado. Então, e essa revista, ela tem uma ideia, um objetivo, que é trazer a ufologia. Olha ali. Ó, que legal, hein? Show, hein? Caraca. Eles são assim mesmo? Esses aí é o tipo gray. É? Ou ele vai ter que tatuar de novo. Que é aqueles cabeçudos, baixinhos, com olho preto. Corresponde a 80% dos casos relatados no mundo, né? Então, é o tipo alfa que eles falam. Existe uma teoria que esses alienígenas, né? São tipo uma evolução do ser humano. Já ouviu essa teoria? Já, já. Que eles, na verdade, conseguiram atingir a viagem temporal, né? Isso. E somos nós evoluídos do futuro. Nós, no futuro, voltando para o passado. Para revisitar e, sei lá, estudar as origens. Talvez resolver algum problema que deu lá no futuro. Porque o que a gente percebe? A maioria desses seres, que corresponde a 80% dos casos, eles vêm aqui com intenções de fazer pesquisas. Então, coletar material, material genético também. Já teve alguns casos assim. Eu me lembro das vacas, né? Porque, na época, as pessoas falavam muito que eles vinham e pegavam, matavam vacas, animais. Chama o fenômeno das mutilações de animais. Então, não só vaca, ovelha, galinha, pato, vários animais. Inclusive, se a gente for para a África, tem até elefante que já fizeram algumas mutilações bem características do fenômeno OVNI. Então, essa parte é meio terrível, traz muito medo para as pessoas, mas é um aspecto que acontece vez ou outra. E também tem mutilações humanas, que aí é pior ainda. Logicamente, é um percentual bem pequeno dentro da casuística toda, mas vez ou outra ocorre. No Brasil, nós temos a mutilação que aconteceu na Represa Guarapiranga. Tem alguns casos no sul do país também. Tem um caso super estranho que aconteceu em Santo Isabel, em São Paulo. E isso está tudo num livro de um professor universitário chamado Carlos Alberto Machado. É sobre as mutilações e tal? Sobre as mutilações humanas. 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 Mas o churrasco, qual seria a finalidade de você? Não dá para saber se eles vão fazer um churrasco. Porque, geralmente, as vacas que eles mutilam, eles pegam partes específicas. Então, pega a língua, às vezes pega o cérebro, uma parte aqui da boca. Pega a parte genital também, o úbere da vaca. Então, a gente não sabe para que eles precisam desses pedaços. Porque o resto do animal é deixado, sem sangue, geralmente, no local ali. E os animais de rapina, em alguns casos, nem atacam aquele animal morto. O que seria uma coisa normal. Então, é algo que traz uma estranheza muito grande, esses casos. O fato de você perceber, realmente, que ele foi uma coisa alienígena, é o fato de ele não ter mais sangue em nenhum corpo. É isso que denota que não foi humano que matou outro animal, e sim alguma intervenção ali. Não necessariamente mais esse aspecto de não se encontrar sangue, nem no corpo e nem ao redor do animal, o que seria normal num ataque, por exemplo, de animal selvagem. Isso não ocorre. Geralmente, você chega lá e está totalmente limpo. Eu já vi, por exemplo, alguns casos na época do chupacabras, que tinha também o aspecto lá do fenômeno do chupacabras. E aí, por exemplo, você chega dentro de um cercado, onde ficam as ovelhas, e encontra 30, 40 ovelhas mortas, empilhadas e sem sangue. O que? Todas mortas, assim. Teve um caso, tem até uma foto no livro Olhos de Dragão, que trata de forma científica o fenômeno do chupacabras. E aí tem, assim, um monte de ovelhas, assim, tudo empilhado, sem sangue, e mais um outro monte aqui dentro do cercado, dentro do local onde eles guardam ali à noite as ovelhas, né? Então, se fosse um animal selvagem, no primeiro ataque já seria uma loucura, né? Isso foi no Brasil, isso? No Brasil, no sul do país. Na época do chupacabra, daquele país? Naquela época. E atribuíram isso ao chupacabra. Sim. E em São Paulo também teve vários casos, no interior de São Paulo, e no litoral paulista, que é uma área de nossa atuação, teve alguns casos também, que o Gug, né? Que é o grupo que eu presido, o Grupo Ufológico do Guarujá, pesquisou pessoalmente lá. Então, tinha casos de, lá como não tem muita ovelha e vaca, né? Gado. Então, geralmente o ataque era a patas e galinhas. Então, às vezes, o viveiro inteiro do cara, perdido. E aí, um detalhe, a maioria desses ataques pegavam fêmeas. Os machos, às vezes, estavam vivos, mas machucados de alguma forma, assim, como só para afastar. Então, o que quer que ataque esses animais, né? Seja as galinhas, as patas lá no litoral, fazia de uma forma inteligente que ele identificava, talvez, um feronome ou algum cheiro, né? Das fêmeas, e aí ia diretamente mutilar ou chupar, né? Os órgãos reprodutores, assim, eram removidos de algum jeito? As fêmeas? Eram. Geralmente, tinha um buraco pequeno e dentro era totalmente oco. E não tinha nenhum sangue. Por exemplo, você pega uma pata, em volta, teria que ter muito sangue. Principalmente nas penas. E, geralmente, não tinha esse tipo de sangue. Então, aí, outra coisa, tinha algumas fazendas lá, alguns sítios, que tinham cachorros. E os cachorros também não davam sinal. Teve um sítio em que houve o ataque ao cachorro também. Então, esse animal, seja lá o que for, ele chegou a cortar a orelha. Como que, assim, neutralizando a ação do cachorro, colocando um pavor nele, né? Então, decepou a orelha. A orelha ficou caída lá. O chupacabra, você acredita que ele é inteligente, assim? Eu acredito que não. Eu acredito que seja um animal, uma espécie de um robô biológico, que coleta esse material para os tripulantes dos OVNIs. Ou seja, seria uma espécie de robô biológico que vai lá e cumpre a tarefa mais complicada, né? E aí, quem está dentro do disco, operacionalizando aquilo, não corre esse risco. Porque já teve chupacabras que se deu mal, né? Então, que a pessoa conseguiu atirar. Alguém já viu um chupacabra? Já, várias pessoas. E quando atirou, alguém pegou sangue, alguma coisa assim? Então, num dos casos que eu tenho conhecimento, saiu uma espécie de uma gosma verde, né? Só que, infelizmente, aquilo depois secou no solo, né? E as pessoas não tiveram nem ideia de coletar, né? Se fosse eu, teria coletado com certeza, porque nós trabalhamos com evidências, né? Então, se a gente tem aí alguma coisa concreta para analisar do fenômeno, aí a gente pode chegar a alguma resposta mais acertada sobre as intenções desses seres, né? Então, hoje se fala muito nos metamateriais, que seriam fragmentos de OVNIs, né? Que são deixados no pouso de um objeto desse, ou na explosão de um objeto, na queda, né? Ou tem um caso, por exemplo, no Amazonas, que um matuto lá chegou a dar um tiro e aí atingiu o OVNI e um pedaço do OVNI se desprendeu com a pancada do tiro. E depois isso foi recolhido e levado para a aeronáutica, né? Agora, que fim que foi dado a este material estranho desse objeto voador não identificado, nós não sabemos, porque geralmente os militares acobertam tudo isso. Por que que eles fazem isso? Por que que eles acobertam, você acha? Antes de ele responder, só um segundo. A gente traz só o microfone um pouquinho mais perto da sua boca. Aqui? Isso. É, só para... Boa, boa. Por que que vocês acham que os militares, assim, eles têm essa rapidez também de identificar tão rápido essas coisas? Eu me lembro que teve um negócio do ET de Varginha, lembra? Sim. Claro, né? Mas que era... Inclusive, nessa revista aí que eu trouxe para vocês aí, dos 25 anos, a gente traz algumas novidades sobre o caso Varginha. Inclusive, eu estou para entrevistar agora, estou esperando só a pandemia acabar. Aí vai eu, meu filho, o Arthur, né? A gente vai lá para Minas para entrevistar uma das pessoas, um dos militares que capturou a criatura. Como já passou 25 anos, então, praticamente, alguns documentos já perderam a sua classificação, o seu sigilo. Não tem mais o sigilo. Então, aí não pega mais nada para o cara. Aí o cara resolveu falar com a gente, fez, inclusive, um desenho. Eu tenho um desenho aqui, quer ver? Claro. O que esse militar fez da criatura. Claro. Tem alguma foto? Da criatura, não. Do Chupacabra, tem alguma foto? Tem, mas eu não trouxe, porque, como a gente não combinou nada, né? Não, só para saber se existe. Existem fotos. Existem imagens do Chupacabra. Existe. No livro, esse Olhos de Dragão, do Carlos Alberto Machado, tem algumas fotografias que foram tiradas no interior de São Paulo. Inclusive, ele tem laudos que foram feitos... Como é que é o nome dele? Do pelo do Chupacabra. Olha. Como é que é o nome dele que você falou? Carlos Alberto Machado, e o livro é Olhos de Dragão. Ô, Tony, você não pode puxar para a gente, não, por favor, cara, o... Como é que é o nome dele? Desculpa. Você trabalha junto com ele? Você é parceiro desse? Conheço. Conheço. É um professor universitário. Esse aqui é o desenho que o militar fez da criatura que eles capturaram em Varginha. Eu tenho contato ainda com alguns militares de lá, com pessoas, né? Porque eu fui um dos investigadores do Grupo dos Sete. O Grupo dos Sete, ele foi formado na época da investigação de Varginha pelo Ubirajara Franco Rodrigues, Vitória Pacatini, Cláudio Ercovo, eu, o Jamil Villanova, o Eduardo Mondini e o Oswaldo Mondini. Então, eram sete pessoas, investigadores sérios, que tiveram acesso a todas as informações de Varginha, inclusive depoimentos de militares da ESA, da Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, e também da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e foram alguns civis também que acabaram trazendo detalhes do que aconteceu durante essa noite de 19 para 20 de janeiro de 1996. Agora, um pouco antes já estavam ocorrendo alguns avistamentos na região e, posteriormente também, durante vários meses, o fenômeno se apresentou lá de forma bem insistente, inclusive dando rasante na ESA. Tanto a ESA, a Escola de Sargento das Armas, o Exército, lá em Três Corações, que praticamente cuidou do caso, do acobertamento do caso e eles, inclusive, ficaram com medo dessas atuações, óbvio, dando rasante, porque os ETs foram levados para lá antes de serem levados para a Unicamp, em Campinas. E aí, o que aconteceu? Eles importaram da Força Aérea Brasileira, radares portáteis para ajudar nessa detecção dos OVNIs lá. O caso Varginha, ele foi um arquivo X brasileiro, onde a gente tem todos os ingredientes de um arquivo X. O acobertamento, morte de militares, por exemplo, o Marco Eriperes... Desculpa, é esse aqui? Não. Esse é do Ospacabra. Isso, é essa foto, essa foto, essa foto do Xupacabras, que está no livro do Carlos Alberto Machucado, Olhos de Dragão. Foi no interior de São Paulo. Se não me falha a memória, capivaria, aquela região, rafar, é aquela região ali. Ele não pode ser um animal normal, um urso, um tigre? Eu não estou querendo falar. Então, geralmente, o Xupacabras, ele tem dois aspectos diferentes. Às vezes, ele é com o corpo todo coberto de pelos e, às vezes, ele tem uma espécie de uma crista. Mas, geralmente, eles têm os olhos meio vermelhos e essas presas e garras muito afiadas que eles fazem essas incisões ou cortes nos animais. Pelo menos, isso foi descrito pelas testemunhas, não só do Brasil, mas também lá fora. Porque o fenômeno Xupacabras, ele iniciou em Porto Rico. Depois, a gente tem a migração desse fenômeno para a Argentina. A Argentina teve um monte de ataque também. E alguns países da América Latina e também, depois, teve na Europa, alguns casos assim. Na Europa? E no Brasil também, né? No Brasil foi... Na década de 90, especificamente, teve muitos casos. No Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, alguns casos no norte do país. Foi um negócio bem preocupante, né? Porque os biólogos, as pessoas assim, tentavam explicar como um ataque de animais selvagens. Só que, pelas características das incisões e, às vezes, era limpo. Às vezes, estava cauterizado o lugar, como se fosse um laser. Mas, mesmo com as simulações de laser, não era laser. Ou seja, não era corte de bisturi, não era corte de laser, mas era algo limpo e que cauterizava, de alguma forma. Uma técnica totalmente desconhecida. Entendi. Uma tecnologia que a gente não tem aqui. Desconhecida. Quase como aquele laser do... Da espada. Getai. Quando você bate, ele cauteriza na medida que você corta, né? Mas é uma tecnologia que eu acho que não existe aqui ainda, né? Tipo, eu sei que é essa fantasia, mas poderia existir alguma coisa no sentido de um feixe de luz, assim... É, que já corta e já cauteriza. Já corta e já cauteriza ao mesmo tempo, entendeu? Mas eu acho que não tem alguma coisa assim aqui ainda, não sei. Na Terra a gente não tem. Ainda mais que um animal usaria, né? Ainda mais que um bicho usaria uma coisa desse tipo, né, cara? Uau, eu tipo, fico... Eu não sei. Às vezes eu acho que não pode ser alguma coisa... Fico pensando que isso pode ser alguma coisa plantada, entendeu? Porque diminuíram os casos, né? Não deu uma diminuída. O fenômeno chupacabras, ele parece que atua em ondas. Então tem... A gente fala ondas. Tem alguns momentos que aparece, aí dá um boom, e depois ele tende a diminuir a incidência. E aí passa um tempo, estoura em outro lugar. E às vezes ele volta para o mesmo lugar. Se é um robô biológico que eles estão pesquisando, não é mal. Eles vão pesquisar por um tempo. Eu penso, na verdade, que parece muito com o esquema do predador. Já ouviu esse filme, o Predador? Sim, sim, sim. Que tem períodos, que geralmente quando está muito quente, que eles vêm caçar. Então é muito parecido com, de repente, períodos, né? Em que eles depositam esses caçadores aqui, e aí, de repente... Eu vejo mais como uma coisa, não sei se estou falando, mas de pesquisa mesmo, né? É pesquisa. Basicamente é pesquisa que eles estão fazendo de alguma forma. Não só com os animais terrestres, como os seres humanos também. No caso dos seres humanos, em que a gente fala as abduções, a gente tem aí uma problemática que você geralmente não tem muita prova em cima disso. Mas a maior evidência seriam as marcas que às vezes a pessoa volta com alguma doença, alguma mancha, alguma coisa diferente, que parece, às vezes, os médicos chegam à conclusão que poderia ser uma espécie de radiação, que ela foi contaminada. E, fora isso, qual as intenções? Geralmente, eles implantam, as pessoas colocam microsistemas, chip, e também tem a parte das relações sexuais, né? Que às vezes ocorre extração de óvulo, de mulheres, né? Será que não parece uma coisa que... Por exemplo, vamos dizer que a galera... Esses alienígenas, os cinzas, né? Eles realmente vêm do futuro. E, de repente, existe uma crise no futuro. Isso eu estou meio viajando, meio... Mas existe uma crise no futuro que eles precisam pegar os aparelhos reprodutivos para saber como recriar esses seres no futuro, entendeu? Ou achar um jeito de reproduzi-los no futuro, entendeu? Por isso que mais fêmeas são atacadas e mais são removidos do sistema reprodutor. Qual seria o problema? Essa é uma teoria, né? Uma teoria que a gente estuda também. A gente não descarta essa teoria. Mas, como o fenômeno é bem abrangente e envolve naves de formatos diferentes, tipologias de seres diferentes e intenções diferenciadas, então pode ser... Aí é a teoria também. Que eles poderiam estar vindo de lugares diferentes. E aí tem as teorias de extraterrestre, intraterrestres, viajantes do tempo, de outras dimensões. Então pode ser várias coisas. E como a gente tem também isso no litoral, né? Eu pesquisei bastante o litoral paulista. Mais de 400 casos que a gente catalogou lá envolvendo avistamento de OVNI, pousos dessas naves. Inclusive trouxe de um caso de São Vicente bem legal. Vou mostrar já já para vocês. casos de terceiro grau. Então a gente vê que, como a incidência é grande em áreas de mar e já foi visto objeto entrando e saindo de dentro do mar, pode ser que haja uma base de operações estratégica fácil ali para explicar essa incidência com que o fenômeno se movimenta na região. Outra coisa... A base dentro da água, você disse? É, na água. Aí seria o... A gente não fala só de OVNI, né? Fala de OSNI, objeto submarino não identificado. E tem também as cavernas, né? Que aí... Não que a terra seja oca, tá? Mas pode existir protuberâncias na crosta terrestre onde abrigaria facilmente uma base também de operações. Uma dessas regiões que eu posso falar para vocês é Iporanga, no Vale do Ribeira, onde tem o Petar, Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, onde desde 1941 o fenômeno se manifesta. e várias pessoas já viram entrando, saindo de dentro do mar nesse local. Você está com o livro aí? Mas entrando o quê? Saindo o quê? Os objetos entrando dentro das cavernas, saindo dentro das cavernas. Mas não monstros, não seres. Seres também. Seres também. Deixa eu mostrar uma foto que foi tirada lá em Niporanga. Está aqui nesse livro. Esse senhor aqui é o Nadier Jorge da Mota. Ele teve o primeiro caso em 1941 na região. E aí várias pessoas já viram. Se vocês forem para lá, vale a pena. Dá para conhecer as cavernas, a flora, a fauna. Dá para fazer umas imagens legais. E aí eu aconselho vocês irem ao Mirante do Alto da Boa Vista, onde geralmente essas luzes à noite são observadas. Que é em cima do Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. Essa é uma das fotos tiradas em abril de 1991 pelo Jamil Vila Nova, que é um dos integrantes do nosso grupo, o Gugui, o Grupo Ufológico do Guarujá. E essa foto aqui é uma luz caindo no lugar? Era uma luz que ficava... Saindo do lugar? Ele ficava circulando onde tem bastante caverna. Geralmente ela fica sobrevoando a copa das árvores. E a gente faz vigília lá e inclusive já trocamos sinais de lanterna com esse fenômeno. Isso aqui é um ponto... Seria um ponto luminoso vermelho no céu? É um ponto luminoso alaranjado. 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 Pior que eu... Eu juro para você que eu já tive essa experiência de ver isso. Estava eu e um amigo meu no meu quarto. Isso faz, sei lá, 20 anos atrás. Não sei. Talvez uma coisa assim. Então, eu não vi de tão perto. mas olha, era... A gente estava no meu quarto de dia. Caramba. A gente estava no meu... Isso aqui são fotos noturnas. Geralmente desses olhos, né? Olha isso aqui. Isso aqui, mais ou menos. Qual? Aqui. Esse daí... Esse que é um aglomerado de luzes, né? Mais ou menos. Esse eu estava pessoalmente... Mostra ali, Ana. Foi durante... Durante uma... Um tempo que estava ocorrendo muitos avistamentos em Aparecida do Norte, no interior de São Paulo. E aí a gente foi com a equipe para lá e aí o Jamil acabou fotografando esse fenômeno. Então, deixa eu te falar do que eu vi para você... Conta aí, conta aí. Para você ver se é... se bate com alguma coisa real. Tipo, a gente estava realmente no meu quarto, luz do dia era duas da tarde, alguma coisa assim. Céu super aberto. E aí começaram... A gente começou a ver uns pontos vermelhos que faziam umas formações. A gente falou o que é isso, cara? Só que não tinha câmera ainda para filmar, para identificar, para a gente capturar a parada. A gente começou a ver as coisas que faziam uma formação. Aí voltavam. Aí falou é um balão? Que porra é essa? Tipo, não tinha nada... Estava luz do dia. Então, não tinha como uma luz refletir no céu ou alguma coisa. assim, entendeu? Porque não tinha nuvem. Então, eles estavam fazendo uma formação e aí iam para um canto. Aí ia para um canto essa formação de bolinhas de luz meio alaranjadas, meio vermelhas. E a gente vendo... Aí fizeram várias formações diferentes e depois foram para um lado. E não era uma velocidade de avião, não era tipo jatinho, não era nada assim que você poderia... Sei lá. até hoje uma incógnita e eu sempre acho que essa foi... Se ligar... É um amigo meu, Caio, até. Ele se chama Caio. E a gente não estava sob efeito de droga pesada, como as pessoas ficam brincando alguma coisa. A gente estava lúcido e não conseguiu filmar. Existem relatos mesmo de luzes que fazem formações. Vários milhares de relatos no mundo todo. Provavelmente... Que região você viu isso? Isso foi no Rio de Janeiro. Eu estava no Leblon na época que eu morava. Não tem nada que... Eu nunca tinha visto nada parecido. Assim, quando você vai em lugares tipo que tem menos luz, e você pode ver o céu melhor, tipo lugares no interior, você consegue observar e você vê mais luzes, mas ali, como é cidade grande, não tem muita luz e não estava de noite também, entendeu? Então, não tem outra explicação para aquilo, a não ser... Eu colocaria como um OVNI mesmo. Foram OVNIs que você viu em formação, fazendo evoluções. É, foi o que eu achei. Com certeza. E essa área do Leblon aí tem muitos casos. Tinha uma pesquisadora pioneira lá, a dona Irene Grant, ela pesquisou durante muitos anos o Rio de Janeiro. Tem vários casos, tem livros publicados, inclusive, e tem uns casos bem interessantes que aconteceram ali no Leblon, inclusive, de abduções de pessoas, pessoas que tiveram contato... No Leblon? No Leblon. Caramba, não sabia, não. Tem. E que tipo, como que foi essas abduções? Você tem alguma ideia? Depois eu te passo até o nome do livro, que eu tenho na minha biblioteca, esse livro, que fala desses casos cariocas, aí tem vários casos. Um dos primeiros casos que foi registrado no Rio de Janeiro foi em 1947. Saiu nos jornais naquela época que estava explodindo a terminologia do disco voador, que era o Flying Saucer, que é Pires voador, mas depois aportuguesou para disco voador. Então, tem uma revista, um recorde jornal antigo, em que as pessoas relatam, ali no Rio de Janeiro, objetos em forma de discos de vitrola. Olha só, como o negócio era antigo, 47, então eles falaram que parecia aqueles discos de vitrola. Com alguma coisa no meio. É, com um furo. Com um furinho no meio. Então, por exemplo, falando de furo, eu vou colocar algumas fotos que foram tiradas de dia, trouxe algumas aqui, dá uma olhada. Geralmente, durante o dia, os objetos são metálicos, e pode ter esse buraco, pode ter uma cúpula, né? Mas essas fotos são reais? São fotos reais. Isso aí é da Operação Prato, que foi, essa aqui também, Operação Prato, são fotos tiradas pela Força Aérea Brasileira, o primeiro comando aéreo do Pará. que só você tem? Não, várias pessoas têm. Eu tenho mais de mil fotografias do mundo inteiro, que a gente já estuda o fenômeno há mais de 40 anos. Então, a gente foi juntando esse material, né? Quebra-cabeça. Caramba, e essa marca aqui? É, aí, no caso da Operação Prato, que é bem conhecida na ufologia, foi uma atividade ufológica que aconteceu na década de 70 e que foi investigada pela aeronáutica, lá o primeiro comando aéreo no Pará, tendo à sua frente o capitão Urengê Holanda, o sargento Flávio, né? Que fez vários registros fotográficos desses OVNIs e também registros cine fotográficos com Super 8 de 8 milímetros, 16 milímetros. E o que que acontecia? Essas luzes que apareciam lá jogavam foco de luz em cima das pessoas e sugavam o sangue. Então, o que que acontecia? Jogavam o foco de luz. As pessoas que viram mais próximo o fenômeno dizem que de dentro daquela luz saiu uma bolinha flutuando, aparentemente metálica e essa bolinha encostava acima do peito das mulheres e às vezes no pescoço dos homens. E aí sentia aquela queimação como se fossem agulhadas. E aí a pessoa perdia o controle do seu corpo, ela desfalecia, às vezes ficava paralisada de medo ou sobre influência de alguma coisa ali daquele objeto e o objeto depois de um tempo saía, voltava para aquela luz e entrava para dentro do disco e ia embora. E eram vistos também seres, seres com capacete naquela época. Foram muitos casos pesquisados pela aeronáutica. E as pessoas ficavam com aquelas marcas, que são essas marquinhas no corpo, que parecem agulhadas e depois descamavam. Essa parte da pele, ela descamava. São essas partes aqui, né? Isso. Essa aí é a Aurora Fernandes, uma das testemunhas, né? Ela está viva ainda? A Aurora, eu acho que já faleceu. Mas existem pessoas daquela época que foram atacadas que ainda estão vivas. E o fenômeno não foi só na década de 70. Ele persistiu na década de 80, no início. E depois a gente tem casos de 94, que aconteceu lá na região, principalmente ali no Amazonas, e casos de 2002. Então, vez ou outra, acontece. e eu estou sabendo que no Acre algumas tribos indígenas, a Chaninka, por exemplo, eles foram atacados por essas luzes também. E é o mesmo fenômeno que atuou na região norte do nosso país, Pará, Maranhão, Amazonas, naquela década de 70 e início da década de 80. Você tem alguma dedução sobre o que que isso queira dizer? O que que isso ficou o propósito disso? Você tem alguma, mesmo que não seja oficial, alguma dedução própria sua? Então, os próprios militares que divulgaram os relatórios oficiais, está no Arquivo Nacional, qualquer pessoa pode entrar lá no Arquivo Nacional e buscar esses documentos, fazer o download através do Cian, lá eles dizem que são objetos operacionalizados de forma inteligente, mas é uma inteligência desconhecida. Eles não conseguiram determinar que tipo de nação poderia estar atuando daquela forma, atacando as pessoas, paralisando, teve gente que veio a falecer, mas o que que a aeronáutica pensava a princípio? Pensava que poderia ser algum ataque russo, porque como era a década de 70, repressão, alguma coisa de espionagem poderia estar em andamento, mas no final das pesquisas, o Iranger chegou à conclusão que não, que era alguma coisa extraterrestre mesmo. Ele chegou até a comentar isso com um pesquisador de Águas de Lindóia, que era espanhol, mas residia no Brasil, chamado Rafael Semperi Durá. E, inclusive, ele chegou a ter um implante, um objeto que foi implantado nele, porque o Iranger, que era esse militar, esse capitão da aeronáutica, eles chegaram a fazer várias vigílias e alguns dos militares tiveram contato bem próximo. O próprio Iranger viu seres, inclusive um objeto em forma de uma bola de futebol americano, gigantesca, então eles tiveram um contato muito próximo com essas naves e com esses seres. E aí, o que o chefe dele fez? Chegou um certo momento lá, chamou o Iranger e falou assim, ó, suspende aí tudo, não precisa pesquisar mais nada, encerro. E aí, teve que encerrar, né, porque veio a ordem superior para encerrar. Mas, hoje, nós, ufólogos, sabemos que o projeto não encerrou, que os americanos, juntamente com uma outra equipe brasileira, assumiu isso e continuou pesquisando, principalmente no estado escondido. Caramba, você falou que ele implantou um negócio? É, ele tinha um implante no braço e o sargento Flávio tinha um implante na perna. Apareceu um negócio metálico, isso está filmado. Mas, deu para ver o que era? Então, depois que ele faleceu deveriam ter feito alguma autópsia, necrópsia para poder tirar o negócio, mas ninguém pensou nisso. Então, ficou só filmado ele mostrando que tinha alguma coisa realmente dentro dele. Você fica achando assim, por que você acha que eles não fazem um contato, um contato direto com a raça humana? Por que? Então, isso é uma coisa que eu penso muito, viu, Bento? Viu, Yuri? Eu acredito que a intenção deles deve ser tão importante para eles que caso a civilização terrestre soubesse disso, a gente poderia de alguma forma neutralizar eles ou interromper todo o processo. Então, por isso que ele sorrateiramente mantém o sigilo sobre o que que eles estão fazendo. Ou, talvez, se a tua teoria tiver certa... é, se a gente se basear em viagem do tempo, em viagem do tempo, seres do futuro, aí eles não podem interferir, entendeu? Então, faz sentido essa teoria, mas é uma teoria apenas, a gente só pode teorizar nesse aspecto aí. Eu tinha falado para vocês de mostrar casos, né, que você tem uma evidência mais forte, né? Então, isso aqui é o caso que ocorreu em São Vicente, um pouso, a gente tem aí o barco, né, eu de bigodinho aí, estou parecendo o Yuri aí, naquela época que eu era mais novo. você é esse aqui da frente? Eu sou o do meio ali, aquele de camisa branca ali, tá bonitão. Isso aí foi em 1995, em outubro, o caso, ele ocorreu no dia 1º de outubro de 1995, isso aí foi em novembro, quando a gente já foi investigar junto com uma equipe de televisão e junto com o pessoal do jornal A Tribuna lá de Santos e a gente foi até a Ilha do Major. O que aconteceu lá? Esses dois pescadores que estão na primeira foto aí, que é o Fernando Bezerro e o Wilson de Oliveira, eles estavam recolhendo as redes, a pesca, eles vivem da pesca, quando um objeto voador não identificado, vermelhão, tipo esse aqui assim, veio para cima deles e aí o motor do barco parou, eles sendo iluminados por aquele foco de luz e aí eles viram detalhes do objeto, era um objeto em forma de disco, tem inclusive o desenho que eles fizeram aí da nave. Tem casos em radares americano mesmo que eu já vi, das pessoas que viram, eu não me lembro qual é direito o caso, mas que é o objeto ele neutralizava todo o radar, alguma coisa que estivesse próximo, entendeu? O radar militar ou qualquer outra coisa ele... Ou eletroeletrônico ele para, motor de carro, isso a gente chama de efeito EM, efeito eletromagnético, porque em volta do OVNI, às vezes ele ioniza o ar e aquele campo interfere, ou mesmo o foco de luz sólida. Tem uma foto aí que foi tirada na França, não, na França. Essa aqui para mim é mais, porque isso aqui me lembra muito aqueles, lembra aquela época que tinha muito no... Essa aqui foi tirada em Dalbosque d'Anselevard na França, em 74 por um médico, e você vê o objeto discoidal dentro, o campo ionizado eletromagnético em volta, o ar ionizado, e esses aqui são os cones de luz sólida por onde são raptadas as pessoas ou por onde ocorrem essas interferências, né, eletromagnéticas. Esse não poderia ser um gerador de propulsão também? Não poderia ser alguma coisa para... Esses feixes aqui não poderiam ser alguma coisa de propulsão para ele levantar voo, alguma coisa para dar direção? Esse especificamente já foi comprovado que é utilizado para levar as pessoas abduzidas para dentro da nave ou para os seres descer por esses focos de luz. E esses focos que não é luz, isso daí, eles chegam a ter características diferentes da luz. Por exemplo, são feixes que empurram objetos que fazem curva, eles parecem luz, mas não se comportam como luz, né, e isso é bem interessante que nesse caso de São Vicente, aí o desenho que os pescadores fizeram, quando o objeto estava bem em cima deles, era grande, eles viram o formato de disco e viram quatro pezinhos, quatro sapatas, que é o trem de aterrissagem desse objeto. Tem umas fotos aí de umas marcas retangulares que mostram justamente duas das sapatas, aquela foto ali, embaixo. Passa mais uma. Essa aqui? Essa daí. Essa aqui? É, tá vendo que é retangular? Eu tenho uma dessas caixas que eu recortei do solo, essa marca, e eu tenho preservada comigo para colocar no museu futuramente. Eu pretendo fazer um museu em São Paulo de ufologia para a dispor. Oi? Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 28 anos de idade, foi em 1995. Isso aqui é o pé, é a marca da sapata. Tinha quatro, né? Tinha quatro marcas de sapata. E aí, o que aconteceu nesse solo? Ficou uma marca de cinco metros e meio de diâmetro, porque depois que os pescadores viram, eles ficaram com medo, um se escondeu dentro do porão do barco, não pegava o motor, e eles viram esse objeto pousar na ilha do Major, que ficava alguns metros assim. E aí, aquilo foi abaixando, eles pegaram o barco, voltou a funcionar o motor do barco, eles foram embora para casa. Só que, como eles foram expostos ao campo do OVNI, a radiação, aquele campo, eles tiveram náuseas, tiveram dor de cabeça, ficaram com irritação nos olhos, tiveram de Aéa também, ou seja, tiveram efeitos de segundo grau, de um caso de segundo grau. Isso quando voltaram para casa já... Isso é um contato de segundo grau, é isso? Um contato de segundo grau. Um contato de primeiro grau é você ser abduzido. Não, primeiro grau é o que você teve, que foi só avistamento, só avistamento de luz. Terceiro grau é abdução. Terceiro grau é quando você vê o ser que pode estar junto com o OVNI ou não, ou só o tripulante. E o quarto grau aí já é a abdução. O quinto grau é quando tem uma comunicação de alguma forma, seja telepática, seja de uma forma não inteligível, que às vezes acontece dele soltar uns gluídos ali, alguma coisa, que você não entende. Mas foi uma forma de comunicação, que nem o de Varginho. Varginha tentaram algum tipo de comunicação na Unicamp com esses seres. Só que não houve um entendimento. Mas como? Tentaram como? Tentaram conversar com o bicho lá, mas o bicho só fazia um zumbido, como se fosse um zumbido de abelha. Então não teve uma interação inteligente, vamos dizer, com aquele bicho. Ele aceitou algumas coisas, comer algumas coisas, outras não, e depois veio a falecer pelo que a gente ficou sabendo. Duas dessas criaturas foram encaminhadas para os Estados Unidos, tiveram alguns agentes norte-americanos, militares, que acabaram levando essas criaturas e uma das criaturas foi para a base de segurança da Marinha, que é em Peró, em Peró, São Paulo, que é onde tem o submarino nuclear, aquelas coisas todas. Então é uma área bem propícia. Varginha foram quantas criaturas que eles acharam? Olha, pelo menos quatro criaturas, pelo menos, que a gente consegue praticamente assim, teorizar por conta das evidências. Então, quatro. Mas a gente acredita que foi bem mais. Por exemplo, nessa pasta aí que eu trouxe de Varginha, tem um desenho feito por um outro militar, que esse aqui é uma carta que nós recebemos em julho de 1996, ou seja, alguns meses depois que o caso estava em evidência. e esse militar, ele fez o desenho de uma criatura que estava no Rio Verde. Ou seja, o Rio Verde pega ali uma região de Varginha, Três Corações e vai embora. E foi feita uma operação pente fino pelo exército para tentar capturar criaturas que já estavam, quer dizer, que ainda estavam lá naquela região. Houve duas operações em julho de 1996, conduzidas pelo exército brasileiro e esse rapaz aí, esse militar, contou um desses casos. Mas uma coisa interessante que ele falou é que uma das criaturas era assim, com a pele marrom, olho vermelho, protuberâncias na cabeça, três dedos nas mãos, dois dedos nos pés, mas tinha um bicho que um amigo dele que participou de uma outra patrulha viu que era igual esse ser mas com a única diferença de que o corpo era todo coberto de pelos. Então tinha o mesmo olho vermelho, as mesmas protuberâncias na cabeça, só que ele era com o corpo todo... Era tipo o ET de Varginha Tony Ramos, entendeu? Entendi. Mas será que são escalas evolutivas ou raças dentro da própria raça alienígena tem várias variações de raças e tipos? Então, pode ser isso, mas também pode ser a mesma espécie, mas com algumas variações, que nem dentro da espécie terrestre a gente tem japonês, pele vermelha, branco, né? Exato. Tem mais moreninho assim, né? Provocante, né? Marrom provocante, né? Isso a gente só pode ficar no âmbito um pouco da especulação. Mas isso aqui, cara, eu já tinha... Lembra daquele filme? Você já viu um filme, Sinais? Você já viu aquele filme de Sinais? que tinha aquela época do Xamalaya, né? Sim. Que ele tem o Mel Gibson até. Sim. Que é justamente sobre isso, sobre essas fazendas, né? Ou lugares meio isolados que estavam apresentando do nada umas formações super complexas de desenhos, assim, né? Na grama, na própria grama. Mas não eram assim, de pouso. eram umas formações quase geométricas, assim, né? Entendi. Você lembra disso? Lembro, lembro. Tinha círculos, assim, aí descia, tinha umas coisas bem diferentes, né? estranhas, que não poderiam ser feitas, talvez, por um ser humano. Aí se especula que poderia ser alguma espécie de comunicação, alguma coisa, mas muitos desses desenhos são feitos por próprios seres humanos. Isso. Isso aqui é real? Isso é real. Isso aqui é na Inglaterra, por exemplo. Mas tem muitos desses círculos. Eu estive lá na Inglaterra pesquisando em 2002 e existem o CycleMaker, são grupos especializados em fazer isso aí na plantação como concorrência, entendeu? Quem faz o maior, o mais bonito em menos tempo, entendeu? Então, e depois os fazendeiros ainda cobra de uma a duas libras para você entrar lá e pensar que está tendo um contato Uma coisa que pode ter sido verdade em um ou dois casos para criar um negócio em cima da coisa meio falso. Hoje tem muito fake em cima dos crop circles, que é círculos nas plantações, círculos ingleses. Mas não quer dizer que todos sejam manufaturados, sejam feitos por um homem. que podem ter sido realmente feitos por alguma coisa que a gente entende que é o fenômeno OVNI atuando ali. Agora, nesse caso de São Vicente foi um pouso que foi visto. É como se alguma coisa tivesse achatado o solo. Isso. E girou assim, rodou a vegetação e ficou chamuscada. Inclusive, eu trouxe para vocês aqui algumas amostras porque eu tenho a marca de sapato e tenho a grama chamuscada daquela época. Imagina fumar isso aqui. De 95. Imagina fumar isso, hein? Você vai ver até ter aí, né? A primeira coisa que passa na cabeça. Deve dar uma mistura com outra coisinha. Deve dar um... Ó, apesar que pelo menos radiação posso te garantir que não tem que na época a gente mediu... Isso é daqui? É. Inclusive, se você olhar tem algumas aí que estão chamuscadas. Estão queimadas. Pode, se quiser abrir. Posso abrir mesmo? Pode, pode. Porque, assim, a gente já averigou para ver se não tinha nada nocivo, né? Agora, o que a gente fala para as pessoas? Você abre e a gente não confia no bem. Eu não confio nem em mim. Eu estou com medo de abrir isso e, sabe, espalhar tudo e aí... Então... Imagina se eu faço assim, pá, cai todo o negócio. Não vou me tirar aqui. Ah, mas está com plástico. Não está com... Olha, se for diminuir o valor de... Você devia botar isso aqui para começo de conversa que devia estar no museu, realmente. Não, então. Eu tenho areia, né? Porque é muito curioso, cara. Agora, olha o interessante. A gente plantou feijões nas amostras que nós pegamos de dentro e de fora. O que que deu? Deu uma super adubação dentro da marca, que é um negócio curioso, diferente. Caramba! Aí analisamos o pH do solo também. Deu uma alteração diferenciada ali. Nessa área aqui? Nessa área. Agora, o mais legal de toda essa história é que nós achamos o Márcio, que é uma outra testemunha que estava próximo dali em São Vicente, numa outra área. Ele passando em frente de uma escola, ele viu esse objeto pairando e um ser. Tem o desenho aí? É aquele com chifres? Não, não. Tem um outro desenho. Tem outro desenho aí? Procure aí. É um desenho de um objeto amarelo e tem um ser também. Bem legal. Procura aí, Yuri. Aí, esse aí. Então, ele até desenhou para a gente o ser que ele viu e a nave. Isso aconteceu uns 25, 30 minutos antes dos pescadores, o Fernando e o Wilson de Oliveira verem a nave e verem o pouso dela lá na Ilha do Major. por volta das 10 horas estava passando na frente da escola estadual Antônio Luiz Barreiros e viu sobre a escola um OVNI como se fosse dois pratos invertidos e cípula amarela, cúpula amarela. Embaixo, a luz amarela projetada para baixo, flutuava, não tinha o quê? Bagulho? Não tinha barulho? Não tinha barulho. E 15 metros de diâmetro. Viu dentro do muro uma criatura luminosa com um macacão e botas. Macacão? Será que ela não viu outra coisa e confundiu com um macacão e bota? Brilhava, assim, outro tipo de roupa que ela associou na cabeça dela a macacão e bota. Brilhava muito e tinha cerca de um metro de altura. Parecia uma criança luminosa. Sumiu e a nave foi em direção à ponte do Mar Pequeno. Então, a ponte do Mar Pequeno, você passando um pouquinho para frente, é na Ilha do Major onde os pescadores viram. Olha o desenho que os pescadores fizeram e olha o desenho que o Marcio fez. É o mesmo objeto voador não identificado, apenas com uma diferença de alguns minutos aí. Cara, a gente sabe que é podcast, mas é impossível a gente não ficar mostrando essas imagens. Quem está escutando, tudo bem, mas a gente tem o vídeo também. Quem ficar curioso vê o vídeo. É demais isso aqui. Entendeu? Então, esse caso aí de pouso, a gente analisou as amostras. Os pescadores, eu encontrei com eles 25 anos depois. E aí, eu fui saber da história, como é que foi a vida de vocês. Eles contavam a mesma história sem tirar nem pôr. Ou seja, todos os detalhes que aconteceram lá atrás por ter sido uma experiência traumática, eles contavam. E aí, eles contaram o seguinte, que a partir daquele momento que eles tiveram o primeiro caso, eles começaram a ter problemas de saúde. Inclusive, tiveram que abandonar a pesca, tiveram muito problema, foram aposentados, porque não tinham mais força. Que tipo de problema que eram? Você sabe? Vários tipos de problemas. Câncer. Eles mostraram lá alguns exames, eu não lembro direito para te falar com exatidão, mas tinha problemas de saúde. E aí, o que a gente resolveu fazer? Chamar o pessoal da tribuna daquela época em 95 que tinha ido no local. E eu fui junto com eles e com os pescadores no local para a gente ver como é que estava. E você acredita que lá não nasceu mais mato, ficou estéreo aquele lugar. Ficou um negócio muito louco. E quando nós chegamos, que a gente olhou para o local, parecia que não tinha passado 25 anos. Parecia que a gente estava ali alguns dias depois que tinham estado no lugar. Ou seja, estava intacto. Caramba. E ficou com os efeitos do pouso daquela nave em 1995. Em outubro, dia 1º de outubro de 1995. Você ouviu um caso que até saiu um fantástico, eu acho, uma matéria gigante sobre esse caso, que era quando os caças brasileiros viram, é a Noite das Luzes? É a Noite Oficial dos OVNIs. Noite Oficial dos OVNIs. Foi um festival luminoso e é retratado com áudio pelos próprios pilotos dos caças falando caramba, eu vi um ponto luminoso, vou seguir esse ponto luminoso, eu não consigo identificar o que é isso. Aí o outro falava ô câmbio, estamos indo de frente, ponto luminoso não dá para chegar, cada vez que a gente se aproxima ele vai mais para longe, o objeto não é assim. Vários áudios, vários, várias. Eu tenho os relatórios oficiais dessa noite, foi no dia 19 de maio de 1986, então o que aconteceu? O sargento Sérgio Mota, que é meu amigo também, lá em São José dos Campos, ele viu os objetos a olho nu, pegou um binófilo e ficou, é a sua cidade? Então, começou lá, ele começou a ver aqueles negócios, tudo, aí detectou no radar, aí ele comunicou Brasília, falou, tem uns negócios esquisitos aqui, colorido, aí nisso, Brasília já estava sabendo, porque São Paulo já tinha detectado e Rio de Janeiro já tinha detectado também, e aí já estava em comunicação, aí ficou aquela bagunça, mais de 20 objetos voadores não identificados, coloridos, multicoloridos, aparecendo por um lado, por outro, aí o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, na época, entrou em contato com o José Sarney, que era o presidente interino, acordou ele durante a madrugada, estava até dormindo, a gente ficou sabendo disso, está nos jornais também essa informação da época, e aí o José Sarney foi avisado, está tendo uma invasão, aí a gente não sabe o que é, se é guerra eletrônica, que raio que é, mas tem uns negócios aí, podemos roubar, não, podemos decolar os caças de interceptação, aí eles tinham lá Mirage, F-5 e tal, aí o Sarney, manda a bala, né, aí o... Interceptar, né, interceptar, aí eles tentaram, aí mandaram os caças F-5, Mirage, mas interceptar e abater? Abater. Abater, é ordem direta quando entra em espaço... Espaço aéreo nacional, tem que abater, está, de certa forma, invadindo, prejudicando a segurança nacional, então aí tem ordem de atirar, mas para você atirar, existe um termo técnico dos pilotos, que os pilotos utilizam, que é colocar em judite, em judite é quando você trava o manche lá no radar, se você atirar, você acerta, não tem erro, entendeu? E aí, um deles, um desses militares, tinha o Jordão, o Tenente Jordão, tinha vários, e que decolaram para tentar seguir, e aí, quando eles chegaram perto e travaram, o objeto parece que entendeu que tinha ocorrido isso e aí acelerou numa velocidade incrível e saiu do judite, ou seja, ele vazou... Ele identificou o travamento da mira do cara, ou viu já a intenção ali do cara e acelerou, mas em Mach 15, que era uma velocidade impossível para um objeto voador convencional, conhecido naquela época. As aeronaves mais potentes que a gente tinha, que tinham uma velocidade incrível, não chegava a Mach 15. Mach 3? Não, estou falando Mach 15. Não, mas acho que chegava na velocidade... Chegava a Mach 3 ou talvez um pouco mais, acho que já tinha o CR-71 que chegou um pouquinho mais, mas é... O que aconteceu ali? Eles tentaram interceptar, mas não conseguiram. Agora, o objeto era alucinação, que nem... Parecia um monte de astrônomo naquela época. É impossível ser alucinação, ser um monte de... Os astrônomos estúpidos, cara, porque eles começaram a falar que era reflexo na asa do avião, que os caras tinham confundido Vênus, etc e tal. E aí, tem cheiro de alguma coisa esse negócio aí? Tem cheiro de alguma coisa. Até o final do programa, o Bento vai fumar um pouquinho aí para ver se dá um grau, tem uns amigos meus em São José que viram como se fosse uma linha de luz e três pessoas que não têm conexão uma com a outra já me falaram, viram no mesmo dia a olho nu em lugares diferentes de cidade. Fechos, luxo? É, como se fossem várias bolinhas de luz brancas que apareceu e andou meio assim... A galera filmou até. Agora, o interessante, lá em São José sempre aparece, mas eu acho que é por conta do INPE ali, do CTA, aquela parte mais secreta ali, e de material aeronáutico secreto também, espacial até. Foi muito no CTA já. Então, parece que tem um interesse por parte desses objetos ou até de espionagem. Eu não vou descartar aqui que alguma coisa pode, de repente, eventualmente, ser um drone espião norte-americano ou de algum outro país tentando ver alguma coisa que a gente tem ali. Mas, nesse caso específico, o objeto não era, a alucinação não era nada disso. Ele foi detectado em três tipos de diferentes... Três tipos diferentes de radares. Isso está num fax em inglês que foi encaminhado do governo brasileiro para o governo norte-americano, porque a gente sempre fica passando informação para eles lá. Parece que tem um acordo entre o governo brasileiro e americano. Então, nesse caso de 86, tem, inclusive, esses fax que foram liberados pelo FOIA, que é Lei de Liberdade e Informação norte-americana. Então, tem esse fax. Eles citam lá o Osíde Silva, que, inclusive, numa aeronave Xingu, chegou a ver esses objetos aí, foi tentar perseguir também, mas não conseguiu chegar próximo. Fala dos radares que foram detectados, enfim, explica um pouquinho ali, resumidamente, o que aconteceu naquela famigerada noite de 19 de maio de 86. Teve algumas pessoas que chegaram a filmar isso, fotografar. Tem um colégio militar em Guaratinguetá com mais de duas mil pessoas que sofreu um blackout na hora do avistamento e essas duas mil pessoas estavam no pátio em continência, lá fazendo alguma coisa e viram esses objetos voadores. eu cheguei a entrevistar um dos capitães que estavam lá naquele dia e que viram esse fenômeno impressionante. Então, maio de 86 começou no dia 19, durou 10 dias, avistamentos para tudo que é Estado brasileiro. Durou 10 dias? 10 dias. E no dia 29 de maio de 86, um objeto em forma de nave-mãe, assim, charuto, se posicionou sobre Santos bem no oceano, assim, longe, e o próprio Sérgio Mota estava naquele dia em São José dos Campos e começou a ver luzes convergindo para aquele objeto voador não identificado grande em forma de charuto. Aí, o que ele fez? Novamente comunicou Brasília. Aí, Brasília, nós já estamos sabendo, tal, mas não vamos mandar caça para lá, porque daquela vez não deu certo, não conseguiu me interceptar, então deixa quieto. E aí, depois de um certo momento, esses objetos sumiram nesse objeto maior e desapareceram. Deixa eu te falar, esse negócio dos, você já ouviu falar dos reptilianos? Ah, já. Que tem até a família real, dizem que faz parte dos reptilianos. Isso é uma viagem na maionese tremenda. É mesmo, você acha que não pode ser uma espécie de raça também, alienígena? Existem casos que relatam esse tipo de ser, que tem a pele meio reptiliana, parecendo um réptil. Tem casos, sim. Isso existe, isso é fato. Mas você ficar pensando, ah, não, porque o olho da pessoa ficou que nem o... Aí já é uma viagem que as pessoas criam ali... Você acha que eles não podem estar infiltrados, mais ou menos, entre a gente, assim, parecendo um humano, criando a ilusão? Cara, seria uma teoria muito louca, entendeu? Mas não tem prova disso, entendeu? Então, eu prefiro crer nas coisas mais palpáveis, eu sou mais pé no chão. Então, você é um cara que se baseia em fatos, né? Em fatos e dados, né? Teve uma notícia recente agora, né, de OVNI dos Estados Unidos que o exército... não sei se foi agora que você me mandou. Foi agora, uns objetos que pareciam uma pirâmide. Esse aí. Esse aqui? Isso. Foi um vídeo, né? Mas tem que tomar cuidado que... O que que acontece? A imprensa, de forma irresponsável, divulgou como sendo que o Pentágono reconheceu que a filmagem é autêntica e é uma filmagem de OVNI. Em nenhum momento o Pentágono afirmou que isso aí se trata de OVNI. Mesmo porque OVNI para a Marinha americana, onde aconteceu esse fato aí que eles viram e tudo mais, eles usam o termo de UAP. Agora, nos relatórios oficiais que eu tive acesso... UAP? UAP. Aí é OVNI. OVNI que é UAP. UAP. Atualmente. Antigamente eu falava OVNI, UFO. UFO, é. Hoje é UAP. Mas hoje é UAP. Hoje é UAP. Só que nos relatórios oficiais o que que consta lá? U-A-V. E U-A-V é utilizado para drone. Drone, não que seja um drone americano. Pode ser um drone... Pode ser russo. Pode ser chinês. Chinês, qualquer coisa. Entendeu? Então, nos relatórios oficiais está drone. Agora, eles reconheceram que as filmagens são autênticas. São mesmo. Porque eles filmaram. Mas não pode ser admitido. Agora, eles não admitiram o OVNI. E aquele caso, foi ano passado, acho que, dos vídeos, que o Pentágono... O que era isso mesmo? Então, os tic-tacs, né? que o exército pegou e eles falaram, isso aí é oficial mesmo. Não, aí é oficial mesmo. OVNI mesmo. É OVNI mesmo. Aquele, eles chamam de... tem um nome específico. Seria um UAP, mas ele é mais um termo utilizado pela aeronáutica. Está falhando a memória agora aqui. Sim, esses vídeos, eles não são recentes. Eles eram velhos. Seriam os Foo Fighters? Eles são de... Não, não é Foo Fighters. Foo Fighters são outras coisas que eu posso até explicar o que é. Mas seriam OVNIs, certo? Que eles reconheceram. Os filmes, eles já tinham sido vazados. São de 2015, anterior. E aí, já estava na imprensa, tudo, eles só fizeram reconhecer. Não, é realmente é vídeo quente de OVNI. E aí reconheceram o fenômeno OVNI. Então, o ano passado aconteceu isso. Agora, Foo Fighters, já ouviu falar em Foo Fighters? Não é a banda, não é a banda. Só antes de a gente ir para o Foo Fighters, foi a primeira vez que o governo americano falou, isso aqui é um vídeo oficial de OVNI? Foi a primeira vez agora em 2020. Foi a primeira vez. Porque eles sempre esconderam e acobertaram o fenômeno. E o governo brasileiro, idem. Embora... Vocês acham que agora eles falaram, tem OVNI nesse momento específico? Porque eu acho que tem uma intenção diferente. De preparar a humanidade? Não. De usar os drones deles espiões e as outras potências vão ver aquilo e vão pensar que é OVNI. Para não ter uma confusão. Isso. E como os Estados Unidos já aceitou, estratégia. Tem isso. Exatamente isso. Então, estratégia... Você não fica achando que pode ser uma coisa assim que a revelação e você assumir isso publicamente, órgãos oficiais assumirem para a televisão para todo mundo. Existe. Já há anos existe. A gente só escondeu e tal. Não é uma coisa que faz toda... Eles seguram essa informação porque faz toda a humanidade entrar em parafuso sem tipo questionar suas religiões, suas crenças. Exato. A origem do universo, toda a relação com a religião institucionalizada, tipo igrejas. Se você sabe que existe vida extraterrestre, automaticamente você já... Não só isso, hein? Você já... Não só isso. Desbanca essas teorias tipo bíblicas e outras coisas como as teorias reais sobre... Teria muito crente cristão que vai se sentir traído porque a hora que descobrir que tem outros seres além dos terrestres aqui, né? Existem outras criaturas feitas por Deus. Então, com certeza, vão ficar aí se sentindo traídos, vamos dizer assim, porque a Bíblia não fala claramente isso. Mas os livros apócrifos falam. Outros livros de outras religiões tipo o Kandissur tibetano, Mahabharata, Ramayana, dos velhos, eles são mais claros com relação a algo que poderia ser o fenômeno OVNI. Por exemplo, as pirâmides, as pessoas falam que é impossível serem construídas por seres humanos, entendeu? Você acha que isso é verdade? Eu estive no Egito e lá existem papiros, né? Que são os escritos egípcios que falam de como que foram feitas as pirâmides. Então, os engenheiros, sim, eles utilizavam uma técnica diferenciada, mas não é extraterrestre. Eles foram feitos aqueles monumentos com base em estrelas, apontando para Órion, tal. Sim, tem conhecimentos matemáticos ali, bem aprofundados, número pi? Tem. Mas, como que era feito aquilo? Era feito mais por conta de religiosidade. Ou seja, como os egípcios precisavam de comer e acreditavam que o faraó era o deus na terra, então o faraó pediu para fazer aqueles templos funerários que eram as pirâmides, eram câmaras funerárias, então os egípcios iam lá e construíam aquilo. Por quê? Em reverência ao seu deus que estava na terra. Então, assim, não tem nada a ver. Mas mesmo o peso e as estruturas para você carregar aqueles blocos gigantes e construir aquilo me pareciam que... Eu vou dar um exemplo para explicar isso aí para você. Você pega, por exemplo, os menires, que são aquelas pontas gigantescas que têm diversos metros, toneladas de peso. Então, o que eles faziam? Transportavam aquilo até um certo local como areia do deserto. Isso está explicado nos... escritos. É só ir lá no Museu do Cairo que você vai ver. E aí eles cavavam, botavam um apoio naquele negócio, cavavam de um lado, aí o negócio descia, porque é fácil você escavar aquela areia fininha, e aí empurravam, depois tapavam e pronto, está em pé. Então isso não tem nada a ver. Nada a ver. E as pirâmides eram feitas de cima para baixo. Você pegava, fazia um grande monturo de areia e ia colocando a primeira pedra, depois a outra, depois a outra e vai tirando a terra. E vai tirando a terra. É construído de cima para baixo. Isso é possível e está explicado. Agora, quem que inventou o que é extraterrestre, que é isso, foram os americanos, que foram para lá e criaram histórias de ficção que depois começaram a passar como se fosse a realidade. mas existem estruturas que não na China ou em alguma coisa? Em Baalbek tem uma estrutura que aí nenhum guindaste poderia levantar. Vamos dizer assim, a gente não tem tecnologia hoje para fazer isso e eles fizeram. Aí sim, pode ser alguma coisa diferenciada, algum equipamento que neutralizava a gravidade, aí pode ser alguma coisa de fora. Eu acredito que nesse caso, sim. Mas no caso das pirâmides, não. Você tem a foto desse aí, Tony? Qual que é o nome desse monumento? Qual é o lugar que você falou? Onde é que está esse? A revista OVNI Pesquisa. Mas onde é que está esse monumento? Baalbek. Baalbek é mais perto da Turquia, aquela... Líbano, Líbano. Acho que é Líbano. Essa revista aqui, que é a número 8, ela fala do Foo Fighter. Eu fiz uma matéria aqui, Foo Fighters avistados por militares da FEB em 1945. Foo Fighter, um avião. Olha aqui, David Grove, não brincadeira. Eu cheguei a entrevistar alguns desses militares da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que tiveram no Vale do Pó na Itália em 1945 e viram esses OVNIs. Aí a gente fez essa matéria aí. Mas os americanos e os aliados e os outros lá viam essas luzes e cada um pensava que era a arma secreta de um ou de outro. Só que acabou a guerra e não tinha nada a ver. Era realmente os fenômenos ufológicos que estavam interessados na guerra. Então, em todo evento que ocorre alguma guerra, alguma guerra do Golfo, por exemplo, teve avistamento de OVNI. Então, parece que eles se interessam por esses grandes momentos violentos e sanguinários que ocorrem com a nossa civilização. Se interessam por momentos da história que foram sanguinários? Mas qual seria a explicação disso? Nas guerras... Esse é um momento de transição histórico? Será que eles estão aqui para analisar esse momento? Eles não interferem. Eles não interferem, mas ficam observando. Por exemplo, naquelas guerras que aconteciam em Roma, os gregos lá dominando, aquela coisa toda, tem vários casos registrados de luzes que eles chamavam de escudos no céu, formatos de cruz, aí já vai para a parte lá das cruzadas. Existe objeto também voador em forma de cruz. Então, tem muito fenômeno ufológico que ocorreu nessas guerras bem grotescas, bem pitorescas daquele tempo e que está aí nos livros de alguma forma registrados. Essas guerras foram momentos que definiram a história, mais ou menos assim. Foram. Então, de repente, se eles estivessem apenas observando movimentos que afetariam a história de desenvolvimento do mundo inteiro, entendeu? poderia ser apenas uma observação. Eles veem aqui. Tem um personagem na Marvel que se chama o Vigia, você já ouviu? E sempre quando existe um momento significativo, esse cara vai e fica olhando. Ele não interfere com nada, mas ele fica só observando o desenrolar da coisa, entendeu? Porque justamente é um momento definidor na história, entendeu? Exato. Eu acho bem... E eles têm esse interesse. A gente já observou isso. Agora, a gente está falando de pirâmides, essas coisas, uma coisa que eu gosto bastante é a ufo-arqueologia. O que é isso? A presença, talvez, do fenômeno ufológico em pinturas rupestres, em petroglifos. Esse aqui, por exemplo, é em Utah, nos Estados Unidos e mostra aí alguns seres, que é os deuses dele lá, com esse olho grande, preto, meio cabeçudo. Foram pessoas que fizeram esses desenhos, que avistaram na pré-história. Os primitivos, na pré-história. E ali, na Austrália, por exemplo, olha lá, os olhos pretos, novamente, cabeçudo. Lembra muito o Grey, aquela tipologia que é 80%. De que época da história? Essa aqui é pré-história mesmo. É, pré-história. E esse aqui seria um chupacabra, talvez? Não, mas sério, não sei. Não, porque é um bicho. Pode ser um animal, né? Por que ele estaria no meio de todos esses seres? Então, não sei, mas o que eles falam, os aborígenes australianos, é que essa entidade que é uma deusa é a Vondina. O que é a Vondina? É a deusa da Via Láctea. Ele já falava que era a deusa da Via Láctea. Ou seja, está relacionado às coisas do céu. Eu visitei vários sítios arqueológicos também no Brasil e às vezes a gente encontra algum aparato diferenciado que lembra um OVNI ou um ser antropomorfo, corpo de gente, cabeça de algum outro bicho, pode ser até reptiliano ou cara de gato, coisas diferentes, com capacete, antenas nos capacetes. Ou seja, o que os indígenas, os primitivos ali, brasileiros, queriam retratar com isso? Será que eles tiveram algum avistamento e aquilo foi marcante e resolveram registrar nas paredes? E outro detalhe interessante dessas pinturas rupestres é que geralmente os indígenas, nas paredes laterais da caverna, eles relatam cenas do cotidiano da tribo. Ou seja, cenas de guerra, caçadas, relação sexual, coisas assim. Então é da tribo. Agora, no teto da caverna, simbolizando o celestial, o espiritual, o celeste, eles colocam essas coisas. Geralmente, essas coisas diferentes que eu acho que poderia estar relacionadas ao fenômeno OVNI, seres com capacete e tal, está lá no teto da caverna. Então, pode ser alguma coisa espiritual deles? Pode. Pode ter sido algum fenômeno fológico, algum tripulante de OVNI que eles viram e deixaram registrar? Também pode. Mas não dá para a gente afirmar com 100% de certeza. lembra que eu falei das metamateriais? Isso aqui é fragmento de um OVNI que explodiu em Ubatuba em 57. Nós temos esses fragmentos, também quero colocar no museu. Mais rapidinho, como é que você pode... Nós analisamos na USP em São Paulo. E aí são materiais que não existem na Terra, é isso? Então, na verdade, ele existe, mas na parte isotópica é diferente do metal que foi encontrado aí. Aí eu vou explicar. O que deu essas análises? Deu magnésio 99,3% de pureza. Então, esse caso, que é famosíssimo no Brasil, ele tem despertado a atenção da Caltech, da NASA, de vários laboratórios e universidades. Universidade de Stanford, também, o Peter Stuhlhock tem um pedaço lá, está analisando. Tem no Museu OVNI lá da Argentina, em Vitória, um pedaço disso. E esse foi um objeto que explodiu. E o que está chamando a atenção da comunidade científica? Que a parte isotópica dele não bate com o magnésio terrestre. Então, é um magnésio que veio de fora ou quem produziu ele, produziu de uma forma que não tem na Terra. Mas ele pode ser produzido. Ah, ele pode ser produzido, não na Terra. Não, hoje a gente tem até magnésio 100%, 99,99. Mas isso foi em 57, quando, em Ubatuba, na Praia das Toninhas, onde tinha seis casas de pescadores. Como que isso foi parar lá? Explodiu, o objeto foi visto pelas pessoas, foi divulgado na época no jornal O Globo, na revista O Cruzeiro, o doutor Alavo Fontes pesquisou isso, Ibrahim Sued divulgou, vários pesquisadores se interessaram por isso, foi parar na A para o Norte-Americano, hoje está na mão do Jacques Vallée, que é um físico francês, e na mão da NASA também foi para a Caltech, tem um laudo a respeito disso. estou escrevendo um livro inclusive a respeito desse caso, porque o que acontece? Poderia ser um meteorito? Tem uns camaradas que falaram meteorito, mas eu consultei, também tenho laudos de meteorítica, e eles falaram que os meteoritos que caíram na Terra, que tem em sua composição magnésio, não chega a 26%, então não tem meteorito com 99,3%, e outra coisa, quando é meteorito é combinado com outros elementos, estamfiodita, fariguitonita, níquel, ferro, tem outras coisas ali misturado, e esse não tem, então é algo manufaturado, mas que na análise isotópica do magnésio terrestre não é isso, é outra coisa, mas é magnésio, porque você quer pensar, cair um disco voador ou alguma coisa aqui no planeta, você espera encontrar ali algo diferente, pode ser até que tenha algum elemento químico que não tem na Terra, mas o universo inteiro é feito dos mesmos compostos químicos, então os mesmos elementos que tem na tabela periódica, lá fora vai ter aqui também. E os buracos negros, você entende? Entendo. Buraco negro. Toda galáxia, acho que tem um buraco negro, não, no final, eu sou burro, estou falando assim, baseado em... Não, existem vários buracos negros e buracos brancos, então o que eles falam aí dos buracos de minhoca, é que o buraco negro ele está sugando toda a galáxia, suga toda a luz, é como se você estivesse indo numa espiral para entrar nele, e do outro lado existe o buraco branco, por onde vai sair e começa... A gente nunca atravessou esse buraco, são tudo teorias, são teorias. São teorias. Porque é impossível... São teorias, mas tudo está convergindo para lá, parece que existe uma gravidade puxando toda a galáxia para esse buraco negro e já foram detectados os buracos brancos, que são os nascedores de estrelas. Então, e isso aí... Esse buraco branco, quando você atravessa o buraco negro, é o que ele tem depois do buraco negro? Depois do buraco negro. E se não atravessarem, como é que eles sabem que existe esse buraco branco? São teorias. Teorias. Está na base de teorias. E eles acham que a viagem espacial poderia encontrar um atalho nesses buracos. Entendeu? Tipo, você pega uma folha... É como se fosse um portal para outra galáxia. Ou para outra... Estou errado em falar isso? Você imagina aqui, isso aqui é o universo e aqui a gente tem uma outra parte do universo. Para eu caminhar daqui até vir aqui, eu vou levar bastante tempo. Mas se eu tiver essa folha dobrada e um furo, eu atravesso imediatamente de um lado para o outro. Então, o buraco negro é esse lado que entra e o buraco branco é o do outro lado que sai. Então, eu conseguiria sair de um pedaço do universo e ir para outro muito mais rapidamente por esses buracos. Isso, a ficção científica, ela já traz... como filme, mas é uma teoria acreditada, mas não comprovada. Acho que pode ser. Pode ser. Pode ser um caminho também de que eles saiam de lá e venham visitar aqui, já que a gente não consegue ainda ter a tecnologia para atravessar esse lugar e saber o que existe. Como não afirmar que pode ser um portal para uma outra, sei lá, não sei, dimensão, mas uma outra realidade, de repente, um portal para o futuro. Poderia ser uma espécie de um portal, um portal que vai de um lugar para outro, mas teoricamente. Edson, deixa eu perguntar uma coisa, você é uma pessoa religiosa de alguma maneira? Sou. Eu sou presbítero de uma igreja da comunidade cristã Renovo Celeste e, assim, a ufologia não contrasta em nada na minha fé e, inclusive, a gente serve como um canal de esclarecimento para aqueles crentes que pensam que tudo é demônio. Entendi. Então, aí a gente traz essa bagagem de 40 anos de estudo que a gente já tem para explicar, muitas vezes, para um crente, para um cristão que foi fazer uma vigília no monte à noite de madrugada e, de repente, se depara com óvila. Ou com um tripulante. Isso é comum. O irmão da minha namorada fez um negócio desse. Ele falou que ele via umas joaninhas gigantes, umas coisas no vigília de monte mesmo. Exatamente isso. O que é isso? Então, às vezes, eles não estão vendo o anjo, não estão vendo nada espiritual. Está vendo o fenômeno ufológico mesmo. É? Então, é... Para quem não sabe só, o que é isso? O que é essa vigília? A vigília, você sobe lá, fica orando, orando a Deus. Às vezes, leva algum propósito, leva... pedidos lá de oração para queimar, lá no... Enquanto você ora, né? E aí, as pessoas, às vezes, naquele momento de comunhão com Deus, elas têm algumas visões, algumas pessoas que são profetas. Onde é isso? Em qualquer monte. Aqui em São Paulo... Aqui em São Paulo tem um monte de coisas que acontecem desse tipo. E aí, o que acontece? Vez ou outra, acontece um fenômeno ufológico que eles não conseguem interpretar aquilo dentro da visão que eles têm de anjo, espiritual. então, aí vem me procurar. Aí eu começo a mostrar, mas o que você viu? Ah, eu vi assim, assim. Aí eu mostro o negócio, mas foi isso aí que eu vi. Eu falei, então isso daqui é o tripulante do OVNI. Não tem nada a ver com a espiritualidade que você tem. E também não é demônio aquilo. Alguns podem ser, podem até ser, mas muitos desses fenômenos não têm nada a ver com demonologia, que seria... O que é demônio? É o anjo caído. Agora, o anjo é extraterrestre? Eu provo para você que é. Mas não é o extraterrestre do OVNI. Aí eu vou te explicar. O anjo, ele foi criado por Deus fora da Terra. Então, por isso que é extraterrestre. Deus é extraterrestre porque ele foi criado, a gente não sabe como, já existia, fora da Terra. Então, se tivesse nascido na Terra, é terrestre. Fora da Terra, é extraterrestre. Então, o anjo também é. Mas o anjo bíblico, ele cumpre uma determinada programação específica que está lá na Bíblia que não tem nada a ver com o OVNI. Sim. Agora, tem tripulantes de OVNI que parecem anjos? Tem. Que são aqueles luminosos, né? Às vezes aparecem uns luminosos flutuando, que pode ser até um holograma. Mas, se você olhar, de repente, você vai pensar que é algo espiritual. Para você, a religião não entra nem um pouco em conflito com o OVNI. Não. São duas coisas separadas. Inclusive, o meu pastor lá, ele já teve duas oportunidades de ver o OVNI comigo. Uma foi numa caravana que a gente fez para Israel e Egito. Aí, a gente estava subindo o Monte Sinai e vimos uma bola de fogo meio alaranjada, meio amarelada, um negócio diferente. Esse foi o primeiro avistamento que nós tivemos junto com todos as outras pessoas da igreja ali e, inclusive, um beduíno egípcio que não tem religião nada. Então, não era um fenômeno espiritual. Porque um fenômeno espiritual é visto por aquelas pessoas que estão ali sintonizadas e ele não tem nada a ver. Ele é muçulmano. Não é cristão. Então, esse foi o primeiro caso que a gente teve. O outro caso, a gente foi para um culto ao ar livre. Terminou o culto, a gente resolveu subir no monte lá em Campos do Jordão para orar um pouco. Aí, oramos até as duas da manhã. Não vimos nada. Vi estrela cadente, vagalume, essas coisas. Descemos, quando eu estava voltando pela estrada para ir para o alojamento ali em Campos do Jordão, eu olhei para a esquerda e já vi um negócio diferente. Meu olho já é treinado. Já participei de muitas vigílias ufológicas e pesquisas. Já fotografei, filmei muita coisa. Então, a gente conhece quando é algo diferente. Aí, quando eu percebi que era um OVNI mesmo, eu cheguei para o pastor Maurício e falei, pastor, quer ver um OVNI? Ele, eu falei, olha ali. Aí, estava o filho dele, também estava o Wagner, um monte de gente. Aí, olharam para o negócio, nossa, o que é aquilo? Um negócio colorido, fazendo evoluções. E, esse, ele acha que realmente é algo ufológico, porque os movimentos que ele fazia é impossível para um avião. Ele até brinca comigo, ele me chama assim, ô, varão, às vezes eu pego carona com o pastor lá, aí ele falou, ô, varão, o que é aquilo que a gente viu lá em campos? Só pode ser OVNI mesmo, porque se fosse um avião, o cara estava muito doido. O piloto, para fazer aqueles movimentos, devia estar chapado doido. Então, não tem como. E as luzes que o objeto tinha, que mudava, não tem nada a ver com sinalização aérea que a gente conhece. Então, o que acontece? Apesar de eu ser de igreja, tudo, existe uma respeitabilidade por parte da minha liderança espiritual, porque eles entendem que esse trabalho que eu faço é como se fosse uma pesquisa científica, embora a ufologia não seja científica, é uma paraciência, mas ela depende de outras ciências para ser estudada, mas a gente estuda isso cientificamente. Eu não sou uma pessoa assim, crédula. Tanto é que mesmo no meio ufológico, tem pessoas que não gostam de mim, porque, assim, quando é, é. Quando não é, eu boto a mão na ferida e falo que não é. E hoje, fica um alerta aí. As pessoas na internet têm que tomar cuidado, tem muito fake, né? Você pega um Photoshop aí e cria uma fotografia, pega um programa de animação aí, cria um objeto voador não identificado, um filminho que é um fake. Você consegue identificar, você tem essa manha de identificar, se é uma parada... Existem alguns programas que são auxiliares na detecção da fraude, mas hoje o negócio está tão avançado que está complicado. E não é só isso, as fraudes. Você tem drone que, às vezes, confunde, você tem o Starlink, né? Que são aqueles satélites do Elon Musk que, às vezes, passa aí, o pessoal filma, manda para a gente pensando que viu um OVNI e, na verdade, viu um satélite, né? Que parece um trenzinho. Então, tem muita coisa... E você está animado com isso, aliás, falando de Elon Musk, da possibilidade de ir para Marte, assim? Olha, eu acredito que é uma boa coisa que a gente vai fazer ou, talvez, se já não estão lá, entendeu? Porque... Se os humanos já não estão lá, você acha que já podem estar lá? É, porque tem um cara da Agência Espacial Israelense que, agora, recentemente, ele veio a público dizer que já tem gente morando lá em Marte e que o governo norte-americano, israelense, sabe disso. Só que a gente não sabe... Ele não apresentou nenhuma prova disso. Sim. E, para grandes revelações, teria que ter grandes provas também. Como a gente ficou sabendo que esse cara da Agência Espacial, esse chefe israelense, está escrevendo um livro para lançar aí, pode ser que ele usou isso para fazer um marketing para vender o livro dele. Então, eu estou esperando para ver o que acontece. Agora... Pode ser que a prova esteja no livro dele também, né? Que ele esteja esperando para segurar... Eu duvido, cara. Eu duvido. Mas, eu estou esperando sair para ver o que acontece. Agora, pode ser que tenha alguma coisa? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Em Marte. Em Marte. Porque, quem que vai lá em Marte checar isso? Se tem ou não tem? Elon Musk. Não é brincadeira. Ele está indo para lá, né? Ele vai para lá. Ele vai, ele vai. Mas, há muitos anos ainda. Eu vi uma entrevista dele falando que, no máximo, 10 anos. É? É. Olha, tem outro que está interessado nessa parte espacial, que é o Robert Bigelow. Bigelow, né? Do Bigelow Air Space. Ele, alguns anos atrás, em 2009, ele esteve me procurando aqui no Brasil. uma equipe dele, né? Mandou dois funcionários dele, né? Era o Douglas Kurtz e o Jim Johnson. E aí, a gente foi para um hotel aqui em São Paulo. Eles vieram com a proposta que queriam material brasileiro. Coisa assim, né? Exato. Meta-material. Você compartilha esse material com o pessoal do exterior? Eles sabem do... Todo mundo lá fora sabe do movimento que tem aqui. Então, eles queriam isso de graça. Eu falei, de graça, não. Eu falei, se vocês quiserem patrocinar as nossas pesquisas, que nem vocês já patrocinam da MUFOM, que é uma entidade norte-americana de pesquisa lá, aí, nem que seja dois mil dólares, mil dólares por mês para a gente aplicar em pesquisa. Claro. Porque sai tudo do bolso da gente. E custa caro. E custa caro. Você fazer uma viagem. A gente fez uma viagem agora recentemente para a Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, e o meu filho filmou, né, Arthur? Filmou um fenômeno luminoso que a gente viu lá na serra, que é uma área de grande incidência folórica. E isso tem custo, né? Você tem custo com alimentação, transporte, hospedagem, equipamento, tudo isso. Mesmo um museu. O museu eu estou procurando algum mecenas aí, né? Alguém que financie o museu aqui em São Paulo, porque coisas para colocar no museu eu tenho. Seja fragmentos de OVNI, amostra de pouso, documentação casuística, maquetes, inclusive tem documentos. Nem existe dúvida. Os documentos oficiais foram liberados dizendo que eles confirmam a existência da coisa. Então, como que todas essas coisas históricas não estão... Eu não digo nenhum museu ufológico, assim, mas em algum tipo de museu, né? Deveria estar como parte da história. Esse vai ser o meu legado, deixar um museu ufológico com essas coisas lá. Inclusive, a gente tem, atualmente, mais de 1.500 páginas de documentação oficial original. Você tem um quarto? Não é cópia. Você tem um quarto desse tamanho, cheio de coisas? Tenho. É? Você fica louco lá. O dia que vocês quiserem ir lá em casa, lá, vamos lá, eu mostro. Pô, com certeza. Algumas coisas bem legais. Eu trouxe alguns desses documentos da aeronáutica, são originais, que eu ganhei como doação de um militar que participou da CIOANE. Sabe o que é CIOANE? Não. Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Essa CIOANE, ela tinha a sua sede no Cambuci, no Quarto Comar, agora é Congap, ou Congar, se eu não me engano. E lá... Isso é confidencial? Isso era confidencial? Era confidencial na época. Isso aí foi um caso de 1970. Isso são cópias ou isso é o documento original? É, vai olhando aí, você vai ver que tem alguns com carimbo da FAB, timbre da FAB assinados, entendeu? Tem... Isso são transcritos de conversas aqui? Ou não? Isso aí é um relatório, geralmente os relatórios tinham 19 páginas, e eles traziam todas as informações técnicas do caso ufológico pesquisado pela equipe de militares, que era chefiada pelo Major Gilberto Zandimelo e administrada, a parte administrativa, era o Brigadeiro José Vaz da Silva, ou conhecido como Brigadeiro Vaz. Cara, tem uma anotação aqui, distraído com algo, fumando. Ele estava fumando na hora que ele viu o objeto. Ele estava fumando. É, a pessoa, a pessoa testemunha. E essas 19 páginas, ela traz aí toda a experiência do avistamento, depois existe um relatório de 5 páginas de análise clínica, que era feito para ver se a pessoa é doida ou não, mitômana, alguma coisa assim, se ela está falando a verdade ou não, ou se tem tendência a mentir. Isso é tecnologia que os militares brasileiros da aeronáutica criaram naquela época, em 1968 até 1974. Esse caso que você está vendo aí é um pouso de uma nave que ocorreu em Santos. Isso. Tem as fotos. Isso aí são croquis coloridos de alguns casos, eu tenho vários lá, que eram feitas pelo Acacil, que era um desses militares aí, um desses integrantes da CIOANE. Então, cada caso, dependendo do tipo de avistamento, eles faziam o desenho colorido do objeto voador não identificado. Era pior que eu bati o olho logo no fumando, né? Assim, meio sem querer. Até o fim do programa, o Bento vai fumar a grama a grama onde o OVNI ficou em cima. Uma coisa que... Mas, veja, se existe documentação oficial, é porque os órgãos militares se interessam pelo assunto. Claro, né? Agora, você vê, aí tem confidencial, às vezes, eles colocavam secreto, sigiloso, ultra secreto, por exemplo, Varginha, foi considerado um caso ultra secreto por conta das características encontradas na nave que caiu lá e nos seres também. E toda aquela movimentação de acobertamento, de pegar a criatura, leva para o hospital, aí depois a criatura morre no hospital, tira do hospital, leva para a ESA, leva para a Unicamp, leva para a Iperol, entendeu? Tinha até uma autópsia, lembra disso? Uma autópsia alienígena? Ah, lembro. Que sempre era botada em questionamento, assim, se era real ou não era, era meio preto e branco, aquela era fake, um fake real. Mas eu te explico o porquê daquilo, aquilo tem uma explicação. Aquilo foi em agosto de 1995, quando um produtor de cinema chamado Rei Santilli, ele apresentou um filme desse, na verdade, ele disse que conseguiu lá através de umas pessoas antigas, estava numas latas e tal. busca essa imagem, Antônio, por favor, ou qualquer coisa, só para mostrar aí. É só autópsia do Rei Santilli, aí você vai achar aí no Google. Todo mundo viu essa. Todo mundo viu isso? Todo mundo viu, todo mundo viu isso. Passou no Fantástico já. O Fantástico pagou 10 mil alguma coisa, eu não lembro qual que era a moeda. O Fantástico pagou 10 mil. 10 mil. Esse Rei Santilli ficou rico, cara, de tanto vender isso para a imprensa, que divulgou essa autópsia mundialmente. Só que era uma fraude, era uma montagem que depois ele mesmo disse como que foi feita, mas qual que era a ideia? A ideia era ver como que a população, é isso aí mesmo? Como que a população mundial reagiria frente à divulgação de uma autópsia autêntica. um teste para ver como que as pessoas reagiriam frente a esse tipo de coisa. Só que o Rei Santilli ganhou muito dinheiro. E um teste também para ver quanto que ele conseguia ganhar de dinheiro. Também, né? Eu sei que a Globo pagou uma grana pesada lá, né? As pessoas sempre são céticas, em relação quando você mostra uma prova, não sei, de primeira, sempre existe um imediato ceticismo. É raro você ver alguém que tipo já Ah, é verdade. Não, a pessoa sempre quer e é meio absurdo você achar que não tem vida, nenhuma vida a não ser a Terra. Você não acha meio tipo doido, né? As pessoas acharem que elas são o centro do universo com todo esse tamanho assim. Olha ali. Tanto que as pessoas estavam tão revoltadas. Sistemas que a gente não vê, cara. Exato. Outras dimensões sensoriais que a gente nem consegue perceber. Tanto que teve até ano passado, ano retrasado, não me lembro, que as pessoas estavam fazendo um movimento online para invadir a Área 51. Tu lembra disso? Lembro. Eu fiz até um vídeo no meu canal lá no Enigmas e Mistérios. A gente fez um vídeo sobre isso. Mas foi uma brincadeira que depois ficou séria. Algumas pessoas realmente foram lá e tal. Não invadiram nada. Você ainda existe a Área 51? Existe. E depois que teve uma movimentação grande de mídia falando da Área 51, os americanos criaram a Área 52 e a 53, que é tudo subterrânea e um pouquinho longe de lá. Então, se tem alguma coisa ufológica que estava na Área 51, hoje já tiraram de lá. Não está mais lá. Deve estar nessa Área 52 ou na 53. A Área 51, até um certo período, não era reconhecida pelo governo norte-americano. Embora já tinha sido fotografada, tudo, e eles falavam que não existia. só que começou a ficar chato, 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 porque as pessoas filmavam a instalação, as placas de não ultrapasse, vez ou outra filmavam algum fenômeno luminoso, diferente, que aí eu não vou te falar que é OVNI, porque pode ser outra coisa, pode ser, de repente, algum armamento secreto sendo testado ali, alguma aeronave. Agora, essas aeronaves de característica diferente que estavam ali, aí eu não descarto a hipótese também de estarem sendo feitas através do processo de engenharia reversa. Ou seja, você pega um disco voador acidentado, desmonta o disco e constrói o disco voador ou um aparato voador terrestre. Ou eles simplesmente estão lá batendo cabeça até hoje. Eles podem ter pegado um negócio, sei lá, 70 anos atrás e estarem com ele lá tentando abrir, tentando fazer engenharia sem conseguir ainda. Tem o caso Roswell, que dizem que está na Área 51, sabe o caso Roswell, famosíssimo, de julho de 1947, que aconteceu ali em Roswell, tudo uma queda, com resgate de seres também. E isso foi acobertado durante 30 anos, depois de 30 anos, porque o americano, ele é muito patriota, então, se pedem o sigilo para ele, sendo militar ainda, o cara mantém mesmo aquele sigilo. Tem militares que foi pedido o sigilo de roda que ele levou para o túmulo e não falou nada. Às vezes falam com a família, alguma coisinha, né? Publicamente. Mas não publicamente. Mas alguns, depois de 30 anos, quando já estavam no bico do urubu, já estavam quase indo, resolveram falar. E aí outros que foram criando coragem foram falando. Hoje, são centenas de pessoas que participaram desse evento de uma queda de um OVNI na região de Roswell. Quantas pessoas foram? São centenas. Centenas? Centenas. Hoje, centenas. Só que, o caso Varginha, ele tem, a gente chama até ele de Roswell brasileiro. Né? E tem uma diferença bem grotesca. O Roswell americano demorou 30 anos. a Roswell brasileira, a Varginha, demorou 3 meses para a gente saber nome de militares, detalhes. Ó, eu te falo o nome dos militares que participaram, por exemplo, do transporte. Então, foi uma operação coordenada pelo Tenente-Coronel Olimpo Vanderlei, estava o Sargento Pedrosa, Capitão Ramires, Tenente Tibério, Cabo Vassalo, Soldado Cirilo, Soldado Demelo. Por memória, hein? Isso da ESA. Escola de Sargento das Armas. Quantos anos eles estão hoje em dia, mais ou menos? Ah, muitos deles já saíram, né? Já saíram do serviço militar, alguns saíram, inclusive, no ano seguinte, que eram os mais rasos. Agora, aqueles que tinham algum cargo, alguns deles já estão reformados e alguns estão ainda na ativa, mas já foram galgados a postos mais elevados. Eu sei de alguns que estão, por exemplo, em Santa Catarina, outros estão em São Paulo. É legal conversar com um cara desse. Então, mas eles não falam. Não falam de jeito nenhum. Não, não. Tem um que falou, gravou uma fita com a gente no passado e até entrei em contato com ele algum tempo atrás, mas ele não quer falar mais no assunto, apesar de ter passado 25 anos. caramba. Agora, sabe o que é legal de Varginha? Conforme vai passando o tempo, peças do quebra-cabeça vão se encaixando. Por exemplo, nessa matéria que a gente fez na OVNI Pesquisa, número 7, a gente tem aqui depoimentos, por exemplo, da mãe da lutadora Amanda Ribas, sabe Amanda Ribas? Que é lutadora lá de Varginha, de UFC. a avó dela chegou a ver uma dessas criaturas naquela época de Varginha. Ou seja, pouco a pouco vem à tona algumas informações, algumas peças do quebra-cabeça de Varginha que a gente vai conseguindo entender um pouquinho melhor do que aconteceu. Embora o acobertamento ainda em torno do assunto é muito grande. aqui tem o que você mostrou para a gente. É muito grande. Exatamente. Ali são as três meninas que viram a Liliane e a Katia e a Valkyrie que viram no terreno baldio. Eu me lembro dessas garotas aqui. Eu me lembro delas falando sobre esse caso. Até hoje elas afirmam que vimos essa criatura no muro. Eu me lembro perto do muro. Eu me lembro exatamente dessa coisa. cortar caminho por um terreno baldio e viram a criatura ali agachadinha. Queria perguntar hoje em dia que todo mundo tem celular qual que é o mais próximo de uma criatura que o pessoal viu e conseguiu registrar que vocês acham que é real? Então quando você tem celular se você tem uma definição melhor no celular melhor para você filmar. Agora quando você filma um OVNI dependendo do que ele faz ali você pode identificar se é um OVNI ou não. Agora você filma uma criatura mesmo que seja a imagem mais extraordinária possível. Eu sempre vou falar para você que é um suposto alienígena um suposto tripulante porque eu não tenho condições dentro da informática ou algum programa que eu possa atestar que aquilo lá é um extraterrestre ou um tripulante realmente é algo diferente é uma criatura diferente filmou a minha dúvida é assim tem algum vídeo que a comunidade de ufólogos aceita não existe sim qual alguns vídeos que do passado da década de 90 os mais atuais você fica sempre pé atrás mas alguns vídeos antigos tem alguns que são aceitos como poderia ser realmente um tripulante e muitos aí que rondam na internet não são aí são montagens mesmo eu tenho até um amigo que ele fez um um serzinho em 3D e soltou na internet tem gente que até hoje acha que aquilo é real entendeu mesmo ele tendo explicado como é que ele fez 3D qual foi a técnica e o pessoal fica viajando na maionese falando que ele está mentindo que ele foi pressionado pelos homens de preso o cara confessa o cara confessa não, não, não amigo você deve ter sido ameaçado então por isso que você não está falando a verdade porque o vídeo ficou é a hora da verdade o ET Bilu é real isso é outra palhaçada na verdade é isso eu queria falar muita gente relata que vê alien quando usa psicodélico forte inclusive eu tenho dois amigos que tomaram o Cubens que é o cogumelo e os dois não se conhecem e eles estavam contando pra mim como foi que eles tomaram uma dose alta e eles falaram um amigo meu chegou e falou tinha um alien fazendo cirurgia na minha barriga ele sentiu como se estivesse curando e ele falou cara eu tenho certeza absoluta que eu não criei esse alien na minha mente ele estava ali comigo e era e assim uma outra amiga minha que usou também e relatou eu vi o alien conversei com ele eles falaram que eles usam essa aparência meio que pra disfarçar ela teve uma interação profunda e os dois não se conhecem e foi muito semelhante o jeito que eles escreveram pra mim deles falarem eu não criei isso na minha cabeça então é complicado isso porque a pessoa está sujeita a alucinógenos ali então ela pode criar realmente trazer do fundo do fundo da mente dela alguma coisa que ela já viu um filme por exemplo alguma coisa que leu aí eu te falo por exemplo assim quando a gente tem alguma abdução por exemplo e que há um bloqueio de memória daquela testemunha o que a gente usa mas não é totalmente efetivo hipnose regressiva então você pega um hipnólogo faz a hipnose na pessoa pra tentar tirar o bloqueio e descobrir o que mais aconteceu da experiência só que a hipnose não é totalmente confiável também porque ela pode ser induzida o hipnólogo pode induzir certas coisas que não é a realidade e se a pessoa viu um filme que foi traumático alguma coisa ela naquele momento em que ela está em transe ela pode trazer à memória algumas imagens até reprimida que ela nem sabe reprimida ou alguma coisa ela foi violada quando era menina por exemplo ela transforma aquilo em uma abdução alienígena fazendo alguma experiência genética pra quê? porque na mente dela aquilo vai ser mais confortador e aí o que acontece ela vai passar uma história que pra ela é verdade pro hipnólogo de repente é verdade e não é verdade é uma criação então a hipnose ela ajuda mas ela não é totalmente confiável então hoje a gente não tem pro tratamento de você já viu alguém sendo regredido assim e ter uma revelação uma pessoa que achava que não tinha nada e aí ela lembra do negócio ele coloca a pessoa num estado profundo e fala assim volta naquele dia que ela tinha a dúvida ó se está agora no lugar assim 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 descreve pra mim o que você está vendo aí ela começa a falar ela até desenha assim com os olhos fechados a criatura a nave o que ela viu os instrumentos as vezes implante que aconteceu tem um livro sequestros alienígenas tem o volume 1 e o volume 2 feito pelo doutor Mário Rangel que é um hipnólogo tem uns casos muito legais ali você já viu um com a Mila Jovovich Jovovich já contos de quarto grau sim sim vi vi então mas era misturado documentário com é uma italiana né é uma magrinha é uma magrinha cabelo preto a parte documental não é real não é real então é complicado essa mulher aí é complicada eu não boto fé não boto minha mão em fogo não eles fizeram o filme pra ter essa sensação eu jurava que tinha uma mescla de filme com realidade no Brasil cara eu preciso fazer xixi desculpa eu tenho uma pergunta boa pra fazer mas espera senão depois você faz de novo mas eu não não continua vai lá vai lá só continuar desse negócio de psicodélicos também assim que eu li um livro do Rick Strassman que é um PHD dos Estados Unidos que ele também fez estudos com DMT né que é um psicodélico também que você fuma sei lá e ele tava só querendo ver né o potencial de cura de pacientes tava uma pesquisa e ele relatava muito e ele falou cara eu não tava preparado tanto de relato de pessoas se encontrando com seres de outras dimensões e eu fiquei nessa dúvida se você tem alguma alguma curiosidade com isso alguma experiência com alguma coisa desse tipo então é como eu te falei quando você tá num estado alterado de consciência você vai ver um monte de coisa agora não necessariamente pode ser a realidade ufológica sim mas também pode ser é o que eu digo assim talvez esse estado mental consiga transformar você pra ter um contato com um ser de uma dimensão diferente é uma teoria mas não comprovada sim pode de repente você conhece algum caso desse sentido nunca pesquisei nesse sentido não geralmente os casos que eu pesquiso são casos de pessoas que tiveram algum avistamento e tiveram um missing time o que que é? o tempo perdido então ela tem um tempo um lapso de tempo fala opa uma hora vi o objeto de repente apagou não tô vendo mais o objeto e são três horas agora ou seja tem um lapso de duas horas o que que aconteceu nisso tudo? eu apaguei mas na cabeça dela tinha que estar ali porque o como é que sumiu o objeto? e aí você faz a hipnose regressiva com alguém sério né sem induzir e tenta subtrair parte da história ali pra ver o que que a pessoa vivenciou o que que a gente tem percebido que os seres por conta de não quererem que a gente saiba ele já coloca o bloqueio e às vezes você tira poucas partes desse bloqueio pra entender o que aconteceu naquela situação ali de de me sentar de tempo perdido de duas horas só que é é hipnose às vezes traz à tona quinze minutos a menos cinco minutos entendeu? então muita coisa você não sabe o que que aconteceu mas que a pessoa passou por uma é experiência traumática diferente isso sem sombra de dúvida tem aquela fantasia que que as pessoas tem de que o alienígena vai que as forças alienígenas vão chegar aqui vão destruir tudo assim com raio laser destruir cidades trazer um caos assim meio que às vezes até teorias eles querem terra formar terra formar tá certo isso? tipo fazer do ambiente terrestre um ambiente pra eles com a atmosfera adequada pra eles adaptar adaptar o ambiente terrestre para que eles viessem viver aqui habitar a invasão cadê aquela outra revista lá? eu fiz exatamente uma matéria aqui ó sobre olha só podemos resistir a uma invasão alien? não eu respondo de cara que não mas então não pode eu sou eu aspectos quando você estuda ufologia você vê que a tecnologia dos caras é mais avançada se a gente não tem como ir para fazer viajar na mesma velocidade que eles a gente já tem velocidade campo invisível que às vezes eles tem um campo que você não consegue transpassar a pessoa bate ali e não consegue ir pra frente tipo um escudo mesmo um escudo um escudo de força energético aí você tem por exemplo as luzes dele que não é luz que pode ser utilizada como feixes paralisantes só as armas essas armas lasers assim tem alguma evidência que eles tenham então a gente vê que é algo parecido com luz mas não é luz agora aí você falou em laser né o que que a gente percebeu isso aí nós pegamos por exemplo um prisma de binóculo sabe o que é prisma de binóculo você desmonta o binóculo tem aquele triângulo tem um triângulozinho assim de vidro aquilo é o prisma então se você pegar isso e está no campo fazendo uma vigília para observação de ovni e você de repente vê uma luz lá que você acha pode ser que seja um ovni e olhar através do prisma de binóculo se for algo convencional ou seja se for uma estrela um balão um avião uma luz fluorescente de incandescente ou seja qualquer luz que você conheça vai defragmentar vai decompor a luz nas sete cores do arco-íris é lógico cada tipo de luz forma um espectro diferente mas se for um ovni que de repente tem as cores aí vamos pegar um ovni noturno por exemplo esse aqui esse ovni aqui que tem uma cor branca, amarela e vermelha na hora que você olhar pelo prisma ele não vai ter as sete cores do arco-íris só vai ter branca, vermelha e amarela por quê? porque ele decompõe exatamente na cor que aparece o ovni aí você fala opa estou diante de um ovni mesmo a única luz que se decompõe dessa forma vamos supor assim o ovni tem a luz verde e azul então vai aparecer só verde e azul então a única luz que nós conhecemos que não é luz também que decompõe em uma única cor é o laser então se você tiver um laser verde olhar do prisma é verde ele não vai aparecer o espectro do arco-íris então é uma forma de você estando ao ar livre fazendo uma vigília ufológico identificar rapidamente se aquilo é um ovni ou não então onde que eu quero chegar com tudo isso que a luz do ovni o que mais se assemelha a ela é o laser mas não é laser mas não o laser também é agressivo porque eu pego o laser e empurro você não empurro com o laser eu não consigo ele vai só te atingir só que essa luz do ovni ela sai bate e pode até mover objetos ou fazer curva o laser não faz curva você está entendendo? não, ele bate vai refletindo vai fazendo assim não é? é que nem o ET se eu fosse o piloto do disco lá e não queria se aparecer para ninguém você acha que eu ia ter algum tipo de luz? então pode ser que aquele espectro daquilo que parece ser luz que aparece para eles talvez não faça sentido no espectro visível deles é porque a gente nunca teve nenhum relato deles usando nenhum tipo de arma né? nem atirando tem tem? tem eu nunca soube de nada nesse livro aí tem alguns casos em que eles aparecem com uma espécie de bastão parece uma espécie de lanterna e às vezes eles apontam sai um foco luminoso atinge a pessoa a pessoa paralisa fica só mexendo o olhinho o resto paralisa é mas tem relatos de pessoas que passaram por isso né? sim então às vezes eles tem uma espécie de de arma luminosa que projeta um foco de luz que causa alguns efeitos no ser humano deixa eu te perguntar você acha que a gente chegou na lua já? então aquela primeira vez que o homem foi na lua eu não acredito mas pode ser que depois foi por que você não acredita naquela vez? ah porque os americanos fizeram uma encenação pra chegar na frente dos russos né? dos russos você acha que porque os russos estavam bem mais evoluídos já tinham colocado a Sputnik a cadelinha laica no espaço então faltava pouco ali pra acontecer alguma coisa e os americanos não iriam admitir mas você acredita que eles foram posteriormente? sim e daí não relataram então aí que tá a estranheza toda por que que não voltam? é isso que eu me pergunto será que tem alguma coisa lá? aí o pessoal cria né? toda uma fantasia no lado escuro da lua pode ser que tenha alguma coisa tem um documentário que diz que o pode ser que tenha mas que foi aquele diretor de cinema sabe? o Stanley Kubrick ele que dirigiu toda toda a chegada dos americanos lá na lua entendeu? foi uma parada que tanto que ele põe naquele filme Iluminado ele põe milhares de dicas no filme assim tanto que a distância ele muda o número do quarto pra dar a soma da distância em quilômetros ou alguma coisa que é a terra até a lua você sabe a distância de corda? da terra até a lua mas o número ele muda o número do quarto que é uma parada emblemática porque aí dá a distância exata da terra e da lua e outra coisa também ele monta o tapete e alguma coisa como um exatamente quase como um ponto de lançamento de um foguete ele põe umas blusas também no garotinho que dá a entender que tem alguma coisa espacial Apolo escrito várias coisas assim entendeu? uma coisa que eu achava muito engraçada nesse vídeo da lua que ele vai filmar o primeiro passo do homem só que quando abre o negócio tem uma câmera lá fora então o homem já teria dado o primeiro passo pra colocar o tripé ali de repente ele botou o tripé todo mundo entrou ele deixou gravando ele já deu o primeiro passo ele colocou o tripé ele ensinou tinha muito isso durante a segunda guerra mundial tinha muito isso das pessoas chegarem um diretor de cinema alguém que tava retratando o negócio ele chegava no lugar do conflito pra retratar o conflito mas quando ele chegava lá na África ou em algum lugar não tinha mais nada rolando então ele pegava o exército e recriava ele recriava como se fosse pela primeira vez como se ele tivesse capturado e chegava lá e capturado o conflito mas era tudo armado mas ele pegava mais ou menos a essência do que tinha acontecido pode ser que seja isso também na lua pode ser o mesmo caso os caras podem ter pisado vamos pisar e aí depois vamos recriar que a gente já fez isso caralho mas é uma coisa que a gente nem pensa com grana você faz qualquer coisa né mas é estranho realmente deles nunca mais botarem o pé lá dizem que os nazistas estão escondidos lá também agora uma coisa que tem é esse filme que serviu é tem muita ficção eles tem uma base lunar eles tem uma base lá escondida agora o fato é o seguinte várias missões fotografaram OVNIs no espaço eu tenho várias fotografias Skylab 3 Apolo várias Rogério Skylab não estou brincando não Rogério Skylab não Projeto Skylab Projeto Skylab foi só uma brincadeira com o Rogério Skylab que a gente quer que venha aqui e então o que acontece no espaço a gente tem aí alguns fenômenos que vez ou outra são detectados também que eles não sabem aí os americanos para acobertar ah isso aí é gelo né que fragmento de gelo que com a luz deu um efeito bonitinho às vezes até é mas tem algumas outras coisas que não e na lua já há muito tempo que vez ou outra se fotografa alguns fenômenos luminosos lá então astrônomos que pesquisam a lua né bastante tem fotos de mil e oitocentos e pouco mil e oitocentos e oitenta e três de coisas estruturas estranhas na lua quando ainda não se tinha muito satélite muito lixo espacial que hoje tem muita coisa tem muita coisa aí no circulando no espaço circulando no espaço vez ou outra cai alguma coisa também lixo espacial e é confundido com ovni né então tem que tomar muito cuidado com aquilo que o pessoal está avistando nos dias atuais só que a imprensa ela é irresponsável porque ela já sai passando tudo né sabe um pouquinho já cria em cima e sai divulgando se alguém acha se eu acho um pedaço de alguma coisa não identificada assim tipo cai eu achei quanto que vale um negócio desse no mercado vale alguma coisa ou as pessoas estão com certeza com certeza vale mas eu falo assim não bota a mão de início não você não sabe se tem radiação se tem isso então eu te aconselharia primeiro isolar a área porque se tiver algum tipo de radiação pode ficar até em volta ali e você se contaminar e prejudicar a tua saúde então isola e depois traz uma galera científica ou arruma algum equipamento para ir medindo para depois quando não tiver perigo aí você pegar porque eu conheço pessoas que não sofreram tanto assim os efeitos mas chegaram a pegar em alguns fragmentos algumas coisas e ficaram com os dedos todos dormentos deu efeito mas a longo prazo saiu mancha também é mesmo não igual essa mancha que eu tenho aqui que isso aqui era uma uma frigideira com óleo assassino alienígena não tem nada a ver que eu fui fritar umas polentas lá e o negócio aí pegou no meu braço aqui tá sarando pegou aqui ó no olho na testa aqui você fica bravo assim se as pessoas não levam a sério assim ou ficam zombando não tranquilo tranquilo porque assim eu tenho minhas convicções a respeito da pesquisa já tive algumas experiências de ver o fenômeno não só ver mas fotografar filmar um dos últimos que eu fotografei foi na ilha de páscoa eu fui fazer uma pesquisa lá foi e nós fotografamos no dia 14 de março de 2018 um objeto de dia mandamos essa foto para analisar tudo foi dado como autêntico tem um outro fato que aconteceu em 2016 eu trabalhava no banco ainda agora já estou aposentado e naquela época eu saí para o almoço aí na volta era 1h18 da tarde eu fui atravessar ali em São Bernardo no Jardim do Mar não sei se vocês conhecem ali a região perto de um parque chamado Lazuri eu fui atravessar um canteiro aí eu olhei para cima vi aquele objeto luminoso um disco mesmo prateado e refletindo assim o negócio embaixo dele e aí tirei uma foto com um iPhone 5 que eu tinha naquela época e aí quando eu fui buscar no zoom assim para tirar a segunda foto o objeto fez um movimento de L ele assim subiu numa velocidade espantosa então ficou só numa fotografia mesmo e depois foi analisado por nove técnicos alguns do Brasil Estados Unidos Portugal vários lugares aí foi dado como autêntico também então isso de dia tá de dia a noite eu já vi algumas coisas mas é mais difícil é um ponto luminoso né ali no a gente sabe que é uma área de incidência então possivelmente ali sabe que não tem nada não tem casa pode ser um OVNI mesmo eu acho que ou um drone né hoje a gente não sabe ou um balão ou alguma outra coisa mas esse negócio da comunicação eu acho que a nossa comunicação ainda o nosso nível de comunicação humana é muito primitiva cara então eu fico achando que se a raça alienígena ou raças alienígenas elas se comunicam talvez por telepatia ou alguma outra forma de comunicação que não seja compreensível pra gente ou visível pra gente assim sabe porque eu acho que a palavra falada é um jeito de trocar informação muito demorado muito difícil também porque eu posso falar uma coisa se você não entender nada e você me fala alguma coisa e eu posso não entender então tem limites de comunicação eu acho que a telepatia tira essa barreira mas como a gente não tem essa comunicação avançada entre a gente eles meio que não sabem se comunicar talvez entendeu de outra forma através de diálogo ou fala eu vou te falar assim com a experiência que eu tenho dos casos a maioria é telepatia mesmo que eles utilizam mas vez ou outra eles falam na língua fluente da pessoa que ele está abduzindo ou contatando e às vezes usam alguns tipos de equipamento ligado na cabeça parecendo uma tradutor universal como se fosse uma tiara alguma coisa assim diferente é colocado na testemunha eles também usam e aí eles se entendem mas a maioria é telepatia alguns casos são grunhidos assim inexprimíveis que aí não dá para entender inentendigível vamos dizer assim e esse negócio da comunicação é interessante que a gente está falando de uma invasão então a invasão é algo que povoa a mente a gente tem medo disso tanto é que teve o Independence Day o filme vários filmes aí Guerra dos Mundos que foi na década de 30 lá 1938 se não me falha memória o Orson Welles fez aquela rádio dizendo que os marcianos estavam invadindo e isso nos faz pensar o dia que a terra parou é o dia que a terra parou então isso aí não vai sair esse medo não vai sair da nossa mente vez ou outra vai ter algum vídeo aí ou filme que eles vão desenvolver de ficção sobre isso agora se os seres quisessem invadir esses tripulantes de OVN já tinham feito isso há muito mais tempo quando a gente não tinha tecnologia tão desenvolvida embora eu não estou querendo aqui dizer que a nossa tecnologia vai fazer frente a essa tecnologia deles questão da comunicação vamos supor que hipoteticamente ocorra a invasão então aí tem um monte de nave vindo tal tal a população terrestre de alguma forma que nem aconteceu no independência daí vai ter que se unir porque sozinho você vai ser aniquilado facilmente mas se você está coeso as nações coesas dá para criar uma estratégia em conjunto para poder atacar só que aí a comunicação da gente pode ser interceptada por eles então teria que ser algo totalmente diferenciado tem alguns escritores aí que teorizam em torno de invasão e tudo mais que dizem que a gente teria que abandonar tudo aquilo que é de informática de mais moderno e voltar para algo mais primitivo e que a técnica para a gente dominar eles teria que ser uma técnica de guerrilha como se fosse terrorismo mesmo atacar rápido porque eles podem você imagina que eles lancem um pulso eletromagnético que desabilitem todas as nossas comunicações provavelmente se fosse uma raça inteligente a gente dependendo voltando para para a era para o papel sei lá para o sinal de fumaça que é o sinal de Star Wars é? não é do Zeawks não o Zeawks ganhando mas é complicado cara é complicado pensar num negócio desse porque a gente estaria totalmente impotente frente a tecnologia eu acho que uma raça tão superior tecnologicamente tecnologicamente com possibilidade de viajar entre galáxias entre não sei o que lá vai querer vir aqui e dominar e destruir assim meio é muito mais fácil você pegar os recursos ou por isso que eu acho que essa possibilidade de invasão alienígena assim desse jeito que a gente imagina deles destruindo tudo é muito é remota é remota fora da quase eu posso estar totalmente errado e ver um disco voador daqui a pouco e destruir a gente mas eu acho totalmente meio fora da realidade talvez extrair recursos analisar uma possível entendeu o passado ou alguma coisa assim mas invasão eu acho não sei cara eu acho que é mais remota essa possibilidade de invasão também mas não descarto tanto é que qual é a sua teoria pessoal assim sobre o motivo dos alienígenas ou o motivo deles não fazerem contato ou se eles estão perto anos onde eles estão longe eu acho que a gente está tudo lascado é? eu acho que a gente está tudo lascado por quê? porque eles já estão aí mas eu eu faria que nem o projeto 7 os cientistas lá do projeto 7 eles uma vez fizeram uma reunião na ONU para discutir se tinham que mandar coisas para fora ou responder algum sinal inteligente que de repente no radiotelescópio eles recebam porque se você responde algum sinal que aparentemente tem um padrão ali inteligente você estaria ensinando para esse outro grupo ou civilização no espaço o seu endereço você estaria dando o seu endereço e você não sabe se essa civilização ela pode ser predadora ou não então se a gente pensar que o homem branco veio para para a terra ali para para a América e e de repente causou toda aquela destruição destruição dos indígenas dizimor por conta de de doença e por ganância então pode acontecer a mesma coisa então o que já está acontecendo aí parece que eles não vão invadir parece que eles se aproveitam dos recursos biológicos naturais do nosso planeta animais e vão usando assim agora você dá o endereço da tua casa para outras civilizações outros sinais que estão chegando pelos radiotelescópios isso é muito temeroso porque pode vir aí uma civilização mais avançada e predadora longe da gente pensar que nós estamos no topo da cadeia alimentar é Charles Fortes que era a gente conversou agora com um cara é que vem de uma outra área completamente diferente da sua que ele falou que é a gente está no topo da cadeia alimentar ele vê a gente como no topo da cadeia alimentar mas está dizendo que a gente não está no topo Charles Fortes que é um grande pesquisador de coisas assim inexplicáveis ele escreveu o livro dos danados e naquela época ele pesquisava chuva de sangue de sapos e rãs fenômeno fológico coisas estranhas e ele já falava que alguém nos pesca então ele já tinha essa visão de que acima da cadeia alimentar tem alguma coisa acima da gente e aí eu conheci um pesquisador que ele chamava já falecido Fernando Grosman ele criou várias teorias tal ele achava até que o fenômeno fológico era negativo né era assim violento em algum aspecto e que atacava os seres humanos e que em alguns casos seria até um vampiro energético da energia dos seres humanos essa é a teoria dele né e esse Fernando Grosman ele fez uma uma simulação com a lenda da vespa e da aranha então vamos dizer assim a vespa seriam os ovnis ou os tripulantes dos ovnis e a aranha seria a raça humana então num determinado momento esse ser alado que é a vespa ele depende da aranha ele vem inocula né coloca dentro dela os óvulos dele e vai embora e lá depois vira larva né vai crescendo vai comendo a aranha e depois se torna uma nova vespa e a aranha morre mas isso não é feito em todas as aranhas normalmente é aquela aranha caranguejeira né aquela alguns tipos de aranha é alguns tipos de aranha então agora vamos pensar assim o ser humano é aranha então uma aranha falando pra outra aranha olha hoje eu tava andando ali e tal e vi um ser alado com asa ele veio me paralisou jogou um raio paralisante e pronto aí a outra aranha meu você tá doido isso aí não existe né que era o ovni ali né a vespa isso não existe olha passa um tempo essa pessoa continua a vida dela até que ela vai paralisando porque dentro dela vai ser criado né vai nascer uma outra vespa pra dar continuidade ao ciclo da vespa só que a aranha não sabe disso se ela soubesse ela cometia ali um suicídio por exemplo e interrompeu o processo macabro da vespa e exterminaria também aquela civilização das vespas isso não acontece então a vespa não tem interesse nenhum de falar pra aranha o que tá acontecendo porque ela depende dela e a mesma coisa os tripulantes dos homens dependem da gente tá acima da cadeia alimentar utiliza a gente pra alguma coisa que pra eles tem sentido e a gente não sabe porque se a gente soubesse a gente interromperia que nem a aranha e isso nunca vai acontecer porque a maioria das aranhas que são seres humanos não acredita no tema ufológico falar isso aí não existe isso aí é da mente e o negócio tá acontecendo já há anos e anos e vai continuar acontecendo não é interessante isso claro sim muito eu também acredito que pode ser isso de repente uma destruição uma dominação mais lenta assim que de repente o conceito de tempo pra eles não é o mesmo que a gente exato então pra eles não faz a mínima diferença o tempo que a gente sei lá pra eles o tempo que a gente considera muito talvez seja uma fração de segundos pra uma raça tão avançada tecnologicamente ainda mais como eu já vi um filme ou coisas assim que diz que a linguagem universal é a matemática e eles são muito mais avançados matematicamente com cálculos e invenções matemáticas mesmo pra pilotar levantar voo em naves como essa ou fazer viagens longas que é impossível a gente não tem nenhum domínio sobre esse tipo de apesar dos princípios físicos e os princípios matemáticos serem mais ou menos os mesmos porque eles funcionam nos mesmos princípios físicos e matemáticos que a gente não só a matemática mas a música você pode ver que naquele filme contatos imediatos de terceiro grau do Spielberg ele usa a matemática e a música pra fazer contato então ele usa esse recurso por quê? porque realmente a matemática e a música ela é universal e aí faz sentido tudo isso pode ter uma organização governamental sei lá extra governamental como homens de preto assim mais ou menos que anda circulando por aí e tipo não apagando a memória das pessoas mas fazendo algum controle assim sobre os eventos que acontecem é muito fora da realidade hoje em dia com internet ou isso é uma possibilidade pra você ou você sabe que existe homens de preto existem geralmente são agentes uma das hipóteses agentes da inteligência desses organismos militares aí que acobertam sim o assunto às vezes eles intimidam chegam nas pessoas e compram o silêncio das pessoas com intimidação vou te matar vou fazer isso vou fazer aquilo o caso Varginha foi um exemplo disso na época que a gente estava no auge das pesquisas eu e diversos colegas do grupo do set lá sofremos ameaça o pessoal ligava é mesmo pra nós entendeu pra mim chegaram ligar e falar assim seu filho estuda na escola tal enderezo tal é melhor você parar de falar desse negócio de ET de Varginha se não pode acontecer um acidente com ele está me entendendo tipo assim entendeu entendeu então foi complicado naquela época quando você mexe no vespeiro que já está classificado como ultra secreto ou secreto você corre o risco lógico que graças a Deus não aconteceu nada com os pesquisadores apenas dois que foi o Vitório Pacatini e o o Birajara Franco Rodrigues que foram chamados para depor num IPM IPM é Inquérito Policial Militar do Exército sobre o caso Varginha tem dois compêndios desse tamanho de folha onde a intenção dos militares era achar uma uma explicação para aquela criatura que foi vista e aí eles pegaram o Mudinho que é o Luiz que mora é um é uma figura bem pitoresca da de Varginha né Mudinho Mudinho ele não fala tem problemas mentais eles queriam colher um depoimento de uma pessoa que não fala não ele não colheu ah não não tiraram foto mexeram no photoshop para ficar bem parecido com o ET aí colocaram nesse inquérito policial militar além de um monte de mentira que tem lá e no final do relatório ele chegou a conclusão do que o que as meninas viram seria esse Mudinho um rapaz com problemas mentais que ele não pode nem falar né e aí ele estava lá no terreno sabe lá fazendo o que e as meninas viram as meninas falaram nós conhecemos Mudinho já demos duas para ele e tal não é ele nós vimos outra coisa e nós descobrimos recentemente que o Mudinho no horário que elas passaram no terreno baldio estava numa escola onde estava tendo uma festa e ele estava lá e foi visto por outras pessoas então não tem como ser o Mudinho embora no IPM oficial do exército fecharam a questão no Mudinho agora olha que coisa absurda se já estava fechado pelo exército que o ET a criatura era um Mudinho por que que o Major Calça tem um Major lá do exército anos depois deu entrevista para uma televisão de fora tem até essa esse programa no Youtube é por que que o Major Calça falou que a criatura era outra coisa ele não falou que era o Mudinho sabe o que ele falou ele falou que naquele dia o exército brasileiro estava passeando de caminhão pelo centro de Varginha quando de repente estava uma chuva muito forte e eles avistaram dois anões e os dois anões a anã estava grávida então eles deram chamaram os anões colocaram dentro do caminhão e deram uma carona para esses anões anã grávida até o hospital meu está escrito está o depoimento do militar é retículo isso e aí deram carona até o hospital e isso explica a movimentação dos caminhões do exército que foram até o hospital levando um casal de anão grávida é muito difícil ver um casal de anão muito mais grávido ainda e eu nunca vi um caminhão do exército dar carona para um civil tá e assim e esse Major Calça quando teve uma coletiva de imprensa lá atrás com o General Lima falando que eles não participaram de captura de ter nada a maior mentira que eles falaram para a imprensa o Major Calça aparece nas imagens atrás ou seja ele já sabia aquela aquela explicação que foi dada pelo General Lima por que ele inventou essa? não é um negócio louco se é que foi feito até um IPM falou que era um modismo é óbvio que é para encobrir é para encobrir mas eu acho que agora que está melhorando essa coisa porque a gente está na era da informação mais difundida mas na época eles tentaram segurar na minha opinião essas informações o máximo que eles conseguiram sempre tentando suprimir esse tipo de informação para as pessoas não entrarem em pânico tudo que a gente mais ou menos vê nesses filmes idiotas que acontece que as pessoas não entrarem em pânico não questionarem as coisas não mudarem de comportamento a gente só te fazia uma pergunta como começou essa sua paixão por alienígena como começou essa paixão? foi depois de um avistamento inclusive eu conto isso já num monte de programa eu nem ia te fazer essa pergunta mas me deu curiosidade só para não repetir exatamente a mesma coisa você já falou em um monte de programa mas é interessante saber como que tudo começou a minha mãe fala que a gente já tinha visto antes mas eu não lembro ela fala que quando a gente morava lá no Guarujá na praia do Guaiúba a gente estava num ponto de ônibus tudo esperando e apareceu alguma coisa mas isso não ficou gravado na minha mente mas o fato que ficou gravado foi em 81 1981 eu tinha 14 anos de idade estava dentro de casa com meu irmão assistindo televisão minha mãe saiu para coletar as roupas do varal e de repente ela soltou um grito lá fora a gente pensou que era um bicho tacando ela fomos lá para fora aí chegando lá fora ela estava olhando para cima assim né aí nós olhamos eu e meu irmão Marcos e aí vimos um objeto alaranjado tipo essa aqui mas sem essas luzes aqui só alaranjado e aí ele soltava eu contei do momento que eu comecei a observar 16 objetos saindo de dentro dele então saia de dois em dois eram umas bolinhas vermelhas piscavam e cada duas ia para um determinado local do Guarujá isso foi no bairro do Santo Antônio ali e a gente ficou observando aquilo o objeto totalmente silencioso imediatamente eu falei pô não é um avião não é um balão que raio que é isso que nós estamos vendo e o objeto foi se deslocando em direção a Santos objeto grande sem uma forma definida uma massa mas meio alongado e aqueles dois saia de dois em dois ia cada um para uma área quando chegou sobre Santos ele aumentou a intensidade do brilho depois ele voltou ao normal e aí fez um movimento de anzol subindo para cima assim deu uma descidinha assim depois subiu e desapareceu nisso a gente já estava na frente de casa no portão porque a gente foi andando acompanhando o objeto saiu do fundo da etícula onde a gente morava e chegamos na porta de casa aí tinha os vizinhos alguns olhando apontando também isso você viu isso vi nisso que aumentou o brilho meu irmão que era menor ele começou a chorar depois eu perguntei para ele a Marco porque você estava chorando ele falou ah pensei que era o fim do mundo e aí nisso acabou ali o avistamento tudo aí eu cheguei eu trabalhava no banco do Brasil como menor aprendiz naquela época aí eu falei para um guarda lá o Lede Nilda Azevedo Lede de Mello mais conhecido como o Ledo e aí ele falou ah isso aí que você viu é OVNI aí eu vou te apresentar uns negócios aí trouxe uns boletins do CPEX que era um grupo de Sumaré do Eduardo Oswaldo Mondini e aí me apresentou eu comecei a trocar umas ideias com os pesquisadores lá de Sumaré e aí eles me explicaram o que eu tinha visto era um OVNI a partir daí eu criei essa curiosidade isso foi em 81 em 85 eu criei o Gug que era o Grupo Ufológico do Guarujá aí comecei a rebanhar pessoas ali que gostavam do mesmo tipo de assunto e a gente passou a pesquisar os casos de OVNI no Litoral Paulista e daí foram mais de 400 casos que a gente investigou na região e depois eu comecei a ir para outros estados brasileiros para outros países e aí a gente foi aprimorando cada vez mais as pesquisas logicamente que dentro de uma ótica e metodologia científica tem algum grupo sério assim algum grupo sei lá mais que todo mundo entre num consenso que é bom assim que as pessoas que as pessoas contam suas experiências ou relatam ou tipo compartilham essas experiências entre eles assim ou algum tipo de grupo de apoio onde pessoas que passaram por alguma experiência se reúnem e compartilham suas experiências ou suas suas próprias investigações assim não sei antigamente a gente fazia muito congresso e o pessoal ia para lá e aí a gente tinha essas terapias as pessoas contavam os seus casos então era uma forma de você ver que não está louco sozinho tem outras pessoas que viram coisas parecidas só que com o advento de internet e agora a pandemia todas essas coisas então a gente tem o youtube vamos dizer assim para servir de instrução então a gente tem um canal onde a gente divulga os vídeos e tem também no facebook algumas listas às vezes de conversação de troca de informação whatsapp também grupo de whatsapp onde as pessoas tiram as suas dúvidas isso com relação a fatos de ovnis avistamentos e tal quando o caso é mais grave ou seja envolve uma abdução a pessoa foi dentro da nave passou por uma série de experiências e tal aí a gente tem uma psicóloga atualmente que é a Gilda Moura que é uma carioca e ela então faz terapias com abduzidos colocam eles para contarem as suas experiências então as pessoas se sentem um pouco mais abraçadas vamos dizer assim porque elas encontram similaridade em alguns aspectos de cada encontro que cada uma teve então ela fala opa o que você vivenciou eu também vivenciei e eu estou passando por isso então isso aqui se supera assim supera assado isso no Brasil eu estou te falando nos Estados Unidos por exemplo algum tempo atrás é que agora as pessoas já faleceram mas tinha um grupo também que tratava de abduzidos que era o Bud Robbins que era um pesquisador também que juntava todo mundo ele teve as suas próprias experiências pessoais e arrebanhava vários americanos que diziam ter sido abduzidos isso ajudava de alguma certa forma esses abduzidos a não pirar não sair fora da casinha então isso é muito bom acredito que em outros países devem existir iniciativas similares a essa mas você você tem um termômetro você acha que você tem um termômetro assim pessoal assim para se uma pessoa dessa estiver dando um depoimento você ouvindo uma pessoa falar sobre uma experiência dela dessas você consegue identificar se a pessoa está mentindo é maluca ou ela teve uma experiência real a gente consegue você consegue vendo ela falar mesmo porque assim num primeiro numa primeira coleta de dados ela ela pode já transparecer algumas coisas e você já pegar que ela está inventando ou que de repente ela teve uma experiência real mas o importante de tudo isso é você fazer o acompanhamento depois de algum tempo você torna a falar com a pessoa novamente e pergunta lembra que você falou que teve aquela experiência conta para mim de novo entendeu essa é uma técnica que eu uso aí se ela contar do jeitinho que ela me contou lá atrás cinco anos atrás sem aumentar nem diminuir aí eu falo opa o negócio é quente é um sinal agora se ela começa a aumentar distorcer a história entendeu aí você já percebe que tem alguma coisa de errado ali tá então o importante também é você ter outras testemunhas no caso daquela pessoa que é a principal então a minha mãe estava junto o meu filho não sei o que minha irmã e viu também a entrevista separadamente um outro e junta depois todos os dados tem alguma evidência foi tirada alguma foto foi feito algum filme ficou alguma marca no solo tem algum fragmento do ovo então isso tudo é importante ficou marca no corpo você foi abduzido voltou com alguma queimadura alguma coisa tem isso que nem tem aí eu falo aí eu não sou médico então o que que eu oriento a pessoa a gente vai continuar conversando mas isso aqui que apareceu procura um médico de tal especialidade pra gente ver que nem já teve até marcas que apareceram na testemunha que o médico falou isso aí é uma operação que você passou só que tá tão bem feito o troço né você operou aqui na barriga e tal ela falou eu nunca fiz operação nenhuma mas isso aqui é uma marca de operação mas eu não sei que tipo de cicatrização ali porque não tem ponto doideira entendeu eu tenho casos assim aí o que eu faço peço pra pessoa falar com o médico e pedir um laudo aí ela me passa o laudo aí a gente vai juntando aí falou vamos observar você tá tendo sonhos com coisa é quando você tem um segundo contato que tem pessoas que parece que o negócio é recorrente então quando você tem um segundo contato o que aconteceu antes não eu simplesmente me deu um negócio na cabeça e eu tinha que sair pra fora pra olhar pra cima como se alguma coisa me chamasse um estado de transe quase é ou eles interferiram de tal forma na mente da pessoa que eles conseguem e é pra isso que servem os chips assim eu sempre ouvia que era na nuca as pessoas achavam na nuca tem no braço tem na perna geralmente o da nuca eles enfiam pelo nariz aqui alguém já chegou a ver esse chip o formato desse chip tem o doutor roger se inclusive quiser colocar procurar aí na internet alguma coisa implante acho que ele ia fazer uma pergunta mas coloca implante doutor roger escreve l-e-i-r quanto é o tamanho de um chip olha tem pequeno assim tem um pouco maior mas geralmente eles são do tamanho de um grão de arroz quase um chip de celular o doutor roger é bem pequenininho aquele sim do que você põe dentro do celular quase o tamanho daquilo sabe bem pequenininho bem pequenininho e aí o que que acontece o daryl sim e o roger leir eles faziam cirurgias para retirar é mas não é isso aí não é do tenta achar alguma coisa do implante alienígena é doutor roger leir é l-e-i é isso então aí é esse chip tá vendo tem o osso da pessoa e o chip branquinho ali porra mas isso parece muito difícil de achar tem os metálicos é porque a pessoa aqui está grudado no osso mais ou menos não está na pele é sempre sobre meio na superfície da pele mais ou menos olha ali é um na mão tá vendo na mão às vezes é metálico aí o raio x detecta isso quando é biológico aí tem que ser ultrassonografia se alguém passa por um detector de metal alguma coisa assim a pita a pita as vezes a pita eu conheço vários que falam mas eu não tenho nada aí a pita porque tem tem pessoas que foi colocado de um lado do cérebro e depois foi abduzida novamente foi colocado do outro lado e depois foi retirado aí não aparece mais nada você tem a chapa de raio x existe a proximidade da pessoa ela mesmo tem inserido isso dentro dela não tem como não tem como porque é material médico mesmo né que a pessoa foi lá orientada pelo ufólogo pelo pesquisador pra fazer esse tipo de teste às vezes é pago às vezes o ufólogo se tem uma grana vai lá e ajuda e paga entendeu pra fazer e o doutor Roger Leir e o Derrell Simmes eles faziam a extração desse negócio caso o abduzido consentisse se ele quisesse aí ele fazia tem caso do cara não querer que tire o chip dele tinha gente que falava que não queria agora teve alguns que tiraram qual é o motivo da pessoa não querer que tire dela não, aí era opção opção da pessoa mas eu vou te falar uma coisa estranha a pessoa quer continuar com o chip alienígena dentro dela pra mim isso não passa pela minha cabeça ela não queria mas é uma pessoa que não necessariamente ele tinha uma caixa eu conheci o Roger ele veio no Brasil ele tinha uma caixa assim ó cheio de implante que aí as pessoas não queriam aquilo ele guardava e levava nos congressos ele escreveu até um livro né sobre implantes e o que que aconteceu no caso ele retirou esse implante da pessoa e depois a pessoa veio reclamar pra ele que parecia que tava faltando um pedaço ela tinha essa sensação de que tava faltando alguma coisa entendeu então isso tá escrito nos livros tudo né era um um desses abduzitos então ele se interessava muito por essa parte aí agora aí você fala ah mas do que que era feito esses implantes os metálicos eles conseguiam até analisar dentro do ponto de vista químico né composição é tal tal agora os biológicos não era um negócio esquisito agora pra que que serve aquilo também não dá pra saber era uma tecnologia alguma coisa que tava ali que a gente só teoriza em cima pode ser que quando eles implantam isso na na testemunha eles utilizem a vista dela e a audição pra capturar imagens e sons como se a pessoa fosse uma filmadora ambulante entendeu ou espião ambulante é ou então coloca alguma informação faça isso faça aquilo vai até tal lugar essa possibilidade do espião mais mais lógica Tony parece faz sua pergunta é o que que era você acabou de você desculpa né meu irmão tranquilo tranquilo eu queria saber que assim eu sou acostumado a olhar pro céu desde pequeno meu avô já me ensinou desde pequenininho eu ficava no colo dele ele ficava apontando pro céu e daí não não perdi essa essa visão esse ponto aumenta só um pouquinho o microfone aqui assim tá bom e desde pequeno assim sei lá dos meus dois anos eu tenho o costume de olhar pro céu né porque meu avô ele via luzes se mexendo no céu e sempre apontava ali e tal e desde então eu olho bastante pra principalmente no céu noturno mas mesmo de tarde eu saio pra fumar um cigarro e e fico olhando as nuvens e tal e eu tenho essa essa impressão que muita gente que não acredita no fenômeno ovni é também nem olha pra cima né costuma fazer as suas coisas no seu dia a dia sempre olhando pro chão sempre olhando no no seu no seu ponto de vista né hoje tá olhando pro celular né hoje é olhando pro celular hoje é mais pra baixo você olha nem olha nem no seu nível olha pra baixo é verdade e já tive várias visualizações né várias coisas que que eu eu sei que não não são desse mundo assim porque eu consigo ver um um satélite e saber que é um satélite eu consigo olhar saturno eu sei que é saturno eu sei olhar júpiter de olho né por conta das movimentações que as luzes fazem né o tipo de piscar você tem essa habilidade mesmo de ver isso identificar caramba mas também eu tenho um aplicativo no celular eu também uso eu também uso isso então é exatamente isso né quem procura acaba estando mais mais fácil assim pra ver né e fora isso também eu trabalhei no centro de treinamento da TAM na academia e eu conversava com todo mundo desde o pessoal do do aeroporto até os aviadores né todo mundo passava pelo treinamento ali quando entrava na empresa e é incrível cara a grande maioria dos pilotos falavam que já viram alguma coisa já viram luz acompanhando o avião descendo subindo fazendo curva e que acham normal tanto que muitos nem reportam essas coisas ou então o radar que aparece piscando alguma coisa ali de repente some então é isso tipo pela minha experiência assim pelas pessoas que eu convivi é bem comum se você está voando você vai ver alguma coisa mas se você está naquele ponto de vista ali de cima você vai ver alguma coisa e faça tranquilo eu nunca conversei com nenhum piloto que achar absurdo essa ideia muito pelo contrário sempre trazem histórias se não que eles viram histórias que contaram para eles e eu acho bem interessante isso como a maioria das pessoas que faz galhofa nem olha para cima na verdade eu fico achando assim será que existe uma predisposição de algumas pessoas a verem mais uma predisposição reversa algumas pessoas não não sei lá não veem tanto quanto outras pessoas assim não veem ou não conseguem enxergar talvez não sei e algumas pessoas já estão porque você vê algumas pessoas tem vários contatos e outras tem zero contato será que existe uma predisposição de algumas pessoas algum tipo de pessoa escolhido para não sei porque é claro que se você vê um fenômeno é uma coisa que você pega no ar você viu você está observando você viu alguma coisa no céu entendeu mas e o resto desses não sei as vezes eu fico pensando se existe é a mesma coisa de eu pensar que muitos desses fenômenos são vistos em áreas mais rurais ou mais remotas entendeu e não tanto na cidade grande apesar de você ter falado do negócio do Leblon que eu não sabia mas você viu na cidade grande eu vi mas os relatos a maioria tipo é ter de varginha são sempre em lugares um pouco mais remotos ou pequenos não sei se existe alguma tem a cidade do México a cidade do México tem bastante tem bastante avistamento filmagem também e São Paulo também tem vez ou outra aparece bastante coisa eu tenho um vídeo no canal lá no Enigmas e Mistérios onde eu falo que mais de 100 policiais militares viram um OVNI na zona leste de São Paulo esse vídeo meu aí bombou de visualização porque a gente conseguiu o depoimento dos próprios militares da época entendeu os policiais tem documentação que foi acobertada assumiu também da delegacia de polícia e tem pessoas que viram esse objeto inclusive chegaram a fotografar um objeto que parecia uma ferradura um objeto luminoso em forma de ferradura então assim as capitais vez ou outra aparece em 1989 por exemplo na Rússia pousou lá em Voronés uma nave e foram vistos seres por várias pessoas ali crianças pessoas que estavam passando numa praça bem central mas a zona rural ela é sem sombra de dúvida as áreas mais ermas visitadas por mais visitadas por esses objetos voadores não identificados então por exemplo Iporanga que é bem lá no interior tem uma casinha aqui um sitiozinho ali então é muito mais é uma teoria em relação a tudo isso para justamente por conta daquilo como eles não querem se mostrar então uma área mais erma mais afastada é mais fácil deles atuarem sem serem apercebidos você queria falar mais alguma coisa aí outra coisa que eu queria falar para ele é dos pilotos realmente os pilotos veem muitas coisas mas em função de se eles verem alguma coisa e comunicarem isso para os seus superiores eles vão ter que passar por exame médico vão ser suspensos então tem uma série de coisas então eles preferem ver e não falar nada pode passar por um exame psiquiátrico e aí vai interromper todo o trabalho dele é complicado mas tem muito piloto que viu e o piloto geralmente é uma uma testemunha extremamente confiável porque ele conhece está voando está voando conhece luz de sinalização de aeronave convencional conhece tudo isso balão astros então ele não vai se confundir com qualquer outra coisa quando ele vê um ovni realmente e os controladores de tráfego aéreo também eles veem muita coisa no passado quando o sistema de radar era mais arcaico então aparecia alguma coisa no radar e eles registravam no LRO que é o livro de registro de ocorrência então ficava lá registrado e eles guardam isso por um tempo eu até consegui alguns desses LROs através da LAIC que é o serviço de informação cidadão então consegui alguma coisa onde tem lá os registros agora atualmente os sistemas de radares estão tão modernos eu estive até visitando uma torre de controle algum tempo atrás e ele existe um mecanismo nesse sistema de radar que ele descarta o ovni tipo o ovni apareceu ele percebeu que não é uma aeronave com identificação e o pulso dela está meio irregular não tem uma trajetória definida então o próprio escopo do radar com o sistema informático que ele tem por trás dele descarta isso ou seja o ovni continua ali pode até continuar sendo avistado reportado por algum piloto por controlador de tráfego aéreo mas eles não vão dar atenção para aquilo no dia que eu estava nessa torre de controle junto com o meu cunhado josef prado a gente chegou a ver um momento que apareceu um ovni então o nosso amigo lá o sargento falou olha lá vocês querem ver um ovni olha é isso aqui aí apareceu lá o plot no escopo do radar ficou um tempo e depois o sistema mesmo excluiu então hoje reportes de LRO são muito pouco colocados a não ser que o objeto fique ali na cabeceira da pista causando algum problema de segurança nacional pode causar algum acidente aéreo então eles reportam como eles reportam pássaros balões que eventualmente estão próximo ali da pista de pouso entendi entendeu e tem uma outra coisa que eu queria falar respondendo o vento quando perguntou sobre os dias atuais e a tecnologia de foto e tal porque que não consegue tirar uma foto muito próxima eu passei por esse tipo de experiência eu estava com a Jéssica aqui na casa do meu amigo Daniel casa não no prédio foi o Yuri que falou isso ah o Yuri aí eu desci para fumar um cigarro para variar e aí eu olhei para cima eu estava com a câmera essa câmera que está filmando inclusive a T3i aqui pendurada no não porque eu fui lá fazer umas fotos do Daniel e e aí o que que aconteceu a gente olhou para cima eu e a Jéssica e a gente viu um objeto ali tipo devia estar uns sei lá uns 20 metros 30 metros estava um pouquinho acima do prédio e era o fim da tarde assim não era não era só luz a gente conseguia ver que era um objeto saca e também não era um drone um drone comum que a gente tem assim podia ser um drone mas um drone diferente e aí o que que aconteceu eu estava com a câmera na mão eu falei pô já vou fotografar porque normalmente não dá para fazer isso aí eu fui ligar a câmera a câmera não ligou aí normalmente às vezes até acontece isso da câmera não ligar o que que a gente faz a gente é bateria dá uma olhada se estava contato coloca de novo lá a bateria não ligou de novo aí o que que eu fiz eu falei bom a bateria deve ter acabado vou subir lá como o objeto estava parado então eu falei eu vou subir lá eu tento fotografar da janela eu pego uma outra bateria eu tento fotografar da janela aí subi quando eu olhei para a janela o objeto já não estava mais lá aí eu falei para o Daniel que estava lá e para a esposa dele falei mano a câmera não estava ligando aí o que eu liguei eu apertei o botão para ligar a câmera a câmera ligou sem eu precisar mexer e sem trocar bateria a bateria estava cheia então acho que tem a ver também com esse lance do impulso magnético em volta aí que algumas coisas não funcionam é bem doido isso eu já tive uma experiência também em Poranga com a câmera filmadora parou o objeto ali aparecendo eu ligava desligava ligava e eu tinha certeza que a bateria estava carregada aí o Jamil o amigo nosso pegou daqui daqui pegou ele tentava também e falou cara não sei o que está acontecendo mas aí quando a gente chegou na pousada tudo estava tudo funcionando bateria carregada funcionou os outros dias perfeitamente nunca mais deu problema mas durante o avistamento do OVNI deu essa essa interferência esquisita e esse horário três e meia da manhã três da manhã diz alguma coisa para você isso é costumeiro as vistas ou abduções serem mais ou menos nesse horário ou alguma coisa a ver com três e meia da manhã três da manhã não necessariamente mas geralmente é na madrugada é a gente tem assim as abduções que vou falar dois tipos tá tem abdução que ocorre em qualquer horário e tem as visitas de dormitório que a gente classifica como um outro aspecto que aí sim uma visita sexual assim? não geralmente eles vão lá por exemplo o marido é mulher deitado e dormindo aí sei lá tem interesse na mulher aí o homem continua dormindo que nem uma pedra não acorda e a mulher então é levada através de um tubo de luz atravessa às vezes até a parede a janela e aí a nave tá ali esperando vai pra dentro da nave passa pelas experiências que tem que passar e depois ela retorna pra dentro do quarto ela se desmaterializa e atravessa a parede exatamente essa luz tem esse poder também de pegar muita história assim ela vai dormir e ela fala que ela vive um monte de coisa e volta ela fica apavorada com isso e às vezes tem o negócio da paralisia do sono que o pessoal fala nessas visitas de dormitório a pessoa tá dormindo e às vezes ela tem a impressão que não consegue se mexer mas ela percebe vultos na cabeceira da cama do lado parece que estão mexendo ela e aí sente o negócio gelado às vezes esses seres tocam e sente como se fosse uma textura assim de lagartixa mas é gelado então toca em alguma parte da pessoa a pessoa mas não consegue se mexer e depois os seres vão embora e aí ela retoma e fica pensando será que eu sonhei será que eu estava acordada às vezes esses fenômenos psiquiátricos que as pessoas põem em psicologia podem ser também umas experiências tipo paralisia do sono pode ser uma visita de dormitório desses seres desses tripulantes que fazem as experiências ali com pessoas e tem casos em que isso é recorrente né então às vezes passa pela vida daquela pessoa depois passa para o filho para o neto e vai embora e às vezes já vinha lá do pai do avô entendeu então tem alguns casos a gente percebe esse tipo de característica não é todo tem pessoa que às vezes tem uma abdução um contato e depois nunca mais ou tem um avistamento e depois nunca mais e tem outras que parece que o negócio é recorrente volta e meia tum o fenômeno se manifesta aconteceu com ela muitas vezes quando ela era mais nova já faz um tempo que não acontece quando ela ficava apavorada tipo o que de ela ir dormir e daí ela tipo está consciente dentro de um lugar que ela não conhece nem com seres que ela não conhece e depois ela está na cama dela de novo tipo assim ela sabe que não é sonho sabe e a comunicação toda telepática ela fala assim o que comprova às vezes um caso desse é alguma marca que às vezes fica que você está lá nessa experiência que você pensa que é um sono que é um sonho né e aí de repente o ser sei lá mexeu na sua barriga alguma coisa você sentiu uma coisa aí você acorda e vai olhar a barriga e aí tem lá uma marca tem algum sinal aí você falou eu lembro que ela nem gostava de falar disso para os outros que a galera estava achando que ela era doida ela me contou porque a gente é uma faceta também do fenômeno OVNI que vez ou outra acontece também punk pronto Bento acho que agora está na hora de você fumar essa grama aí a gente conversou para caramba que já deu um tempão Qual é o seu desejo desculpa qual é o seu desejo com tudo isso com toda essa pesquisa pesquisa informações qual é o seu desejo continuar continuar pesquisando e fazer um museu para que um número maior de pessoas tenha acesso a esse tipo de informação quando a gente eu espero que seja o meu legado quando a gente ganhar alguma popularidade maior eu vou levantar o movimento para esse museu acontecer eu fico assim de cara porque não é possível que ninguém ou botar como uma sessão de um museu de verdade já existe um museu não precisa necessariamente ser um museu de ufologia poderia ser de astronomia e você incute a ufologia planetário alguma coisa por que não botar com tanta informação tão rica numa parte do museu seria super interessante eu sou totalmente a favor porque é um assunto que me interessa para caramba então eu acho eu fico assim de cara que não tem isso devia ter e em São Paulo numa capital acessível para bastante gente exato tem tanta porcaria não vai fumar a grama não vai dar esse clickbait como o Elon Musk que aí cara Bento fuma vender essa grama vender essa grama por um bom preço mas assim o Bento já perguntou do que te levou a ir atrás disso que eu achei muito legal uma curiosidade quais são os seus filmes favoritos de ficção científica que retratou de uma maneira legal que você acha olha tem Fogo no Céu qual que é esse Fire and Sky conta a experiência de Travis Walton que é um lenhador de snowflake nos Estados Unidos em 1975 ele junto com os amigos dele estavam voltando para casa no meio do caminho num num numas árvores assim uns pinheiros ele vira um objeto diferente e aí simplesmente o Travis saiu do carro e os outros volta, volta, volta não sabe o que era aquilo e aí o objeto joga um raio em cima dele assim aí ele é suspendido no ar e cai e aí o pessoal pensa morreu e aí eles pisam no acelerador e vai embora para a cidade aí chegam na cidade né todo mundo apavorado não temos que voltar lá porque né aí voltam aí o Travis não está sumiu aí voltam para a cidade de novo procuram o xerife aí o xerife começa a entrevistar eles a princípio ele pensa que eles mataram o Travis e estavam acumulados ali um assassinato né e inventaram essa história mas aí chamam um outro cara de outro condado norte-americano para poder fazer exame com um polígrafo né aquele detetor de mentira aí todo mundo passa pelo detetor e estão falando a verdade aí fazem um pente fino depois de cinco dias o Travis aparece pelado num posto de gasolina a alguns quilômetros dali e totalmente desorientado cara eu acho que eu me lembro desse filme não é com aquele Bill Paxton Bill Bixby Bill Paxton é aquele cara de modelo eu me lembro eu acho que eu me lembro fogo no céu fogo no céu eu conheci o Travis Walton pessoalmente tive com ele três vezes aqui no Brasil e inclusive tenho ele no Facebook e o Travis a gente sempre fala alguma coisa assim eu acredito bastante no caso dele né e o filme ele é uma ficção mas com baseado em alguns fatos reais porque tem algumas colocações dentro do filme que são criações do diretor mesmo né porque é filme é filme aí é fogo no céu cadê o cara ah não é esse cara fogo no céu o elenco não é esse cara que eu errei era esse não é ele o cara que faz o cara que aparece é Travis Walton é ele tá não tá mas não tá dizendo quem é dos atores né olha Travis Walton ah mas eu não olhei eu falei sem antes de olhar é ele parabéns então esse é um que eu gosto é outro que saiu agora um documentário bem legal é O Fenômeno Fenômeno não vi esse do Fox é James Fox é o produtor meu tá muito legal um documentário baseado em fatos reais e tá muito bem produzido onde que tá esse documentário na Amazon ah na Amazon na Amazon vou ver boa bem legal o Fenômeno o Fenômeno o de de Fenômeno esse é legal o próprio contato imediato de terceiro grau foi um ícone aí né esse é um clássico que te marcou bastante marcou bastante assim no começo da ufologia uma das literaturas que eu li que hoje tá totalmente ultrapassada era o livro era os deuses astronautas né do Eric Von Dunning aquele suíço tal então ele levantava algumas questões da presença ufológica no passado da humanidade em civilizações pré-incaicas Egito e etc e tal só que muita coisa dele já está reavaliada ou seja por ele não ter muito conhecimento arqueológico então tem algumas coisas ali que a arqueologia clássica explica então não é mas ele foi um precursor de uma ideia que em alguns casos aquilo que ele levantou até hoje é inexplicável ninguém conseguiu explicar nem a arqueologia clássica nem a paleontologia nada foi um dos casos daquele que eu te falei né qual? você falou Marrocos Marrocos isso exato esse é um desses exemplos não é Marrocos é não falou aí é no Líbano no Líbano é no Líbano então mas é isso cara pô a gente ficou três horas três horas eita nem nem senti passar e vocês são super legais são ótimos entrevistadores passou a primeira fase a gente vai continuar por mais três horas bacana então vamos lá mas pô muito muito obrigado por ter vindo obrigado mesmo eu que agradeço a oportunidade aí a hora que vocês quiserem que eu volte a gente bateu um papo cabeça quando você voltar ele vai fumar isso aí não eu trago outra coisa diferente não próxima vez sabe que eu vou trazer pra vocês o fragmento do do ovni de Ubatuba pra você pegar o pedacinho do ovni aquela radioatividade legal não tem já testei já se eu trouxer alguma coisa aqui já tá tranquilo vocês não vão morrer melhorando um pouco a pandemia vamos lá vamos registrar vamos lá eu animo eu animo 100% eu animo 100% eu animo 100% e é isso e se inscreva no meu canal e no canal deles aqui também bem Uro obrigado o meu canal Enigmas e Mistérios entra lá seja um inscrito do nosso peraí seja um inscrito do nosso canal e você vai encontrar lá conteúdo de qualidade de ufologia e também prestigiei a revista ovni pesquisa www.ovni pesquisa.com.br você trouxe aqui isso que eu trouxe de presente pra vocês aqui essa revista aqui é muito boa e utiliza-se metodologia científica coisa séria você não vai encontrar outra revista de ufologia tão séria como essa no Brasil tem caprichada essa revista eu tô olhando aqui muito obrigado obrigado pessoal até a próxima estamos juntos parceiro muito obrigado viu